A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento a seguir de correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Ofício da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, prestando informações relativas ao requerimento número 1028-2023. Ofício da Secretaria de Estado da Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos nº 1.850 e 1.855, e 2016, 2.684 e 2.690. Ofício da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.429. Ofício do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 2.686 e nº 2.688-2023. Eu gostaria de uma cópia de cada um comigo aqui, por favor, dessas respostas. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. A presidência informa que os requerimentos da solicitação de audiência pública ou audiência de convidados nesta comissão apenas serão recebidos quando acompanhados da lista de convidados, requisito este previsto no artigo 125-A do Regimento Interno. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que nós vamos passar também para frente, em atenção às pessoas que estão aqui presentes. Também nós passamos da terceira fase. Passamos, então, à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a importância da implementação efetiva de serviços de cuidados paliativos como mecanismo de construção de um plano estadual de saúde pública de qualidade, bem como o organograma da coordenação de vigilância do câncer e suas atribuições. A primeira parte dessa audiência foi pleiteada pelo competente gestor da área de saúde, o enfermeiro, deputado Enes, que tem contribuído muito com essa casa, porque é um expert na questão de gestão de gestão de saúde e esse tema de cuidados paliativos foi alavancada por ele, para que a gente possa discutir. E a outra parte, que é a questão do organograma da coordenação de vigilância do câncer e suas atribuições. A Previdência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Jaqueline Oliveira, superintendente de vigilância epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, representando o secretário de Saúde de Minas Gerais. Patrícia Albergaria Iamim, vice-presidente da FEMIG, representando Renata Ferreira Lelys Dias, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Carolina de Araújo Afonseca, vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e médica paliativista. Alessandra Figueiredo de Souza, presidenta da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar C.R.O.M.G., representando Rafael Castro Mota, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Gostaria de convidar a procuradora, a doutora Vanessa Campolina, para tomar também assento a mesa e dizer a ela que já estamos marcando em breve aquela audiência que ela solicitou a respeito da questão, principalmente, de cuidados efetivos para os atingidos da barragem de Brumadinho e de Mariana. Muito obrigado, doutora Vanessa Campolina. Alessandra Figueiredo de Souza. Patrícia Castória Farias, presidenta da Comissão Mista de Conselhos de Saúde em Cuidados Paliativos de Minas Gerais, enfermeira oncológica e paliativista e coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar de Governador Valadares. Claudimeire Dias Carneiro de Almeida, do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, representando Júnior Sérgio de Medeiros. Érica Simone Coelho Carvalho, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª região, Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, Crefito. Isabela Carolina Santos Bicalho, presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia, 6ª região. Doutora Priscila Miranda Soares, médico oncologista e presidente da Associação Presente. Uma referência em cuidados paliativos e em oncologia clínica, que termina de fazer um dos melhores congressos que nós já vimos em toda a minha vida dos 69 anos, lá em Montes Claros, na área de oncologia. Leonardo de Oliveira Consolim, vice-presidente da Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais, médico responsável pelos serviços de cuidados paliativos da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Roger Mendes de Abreu, assessor da diretoria, Risoleta Neves, representando Mônica Costa, diretora. Cristina de Fátima Gil Santos, paciente em cuidados paliativos. E parece que não está aqui, mas vamos citar Alexandre Ernesto Silva, doutora em cuidados paliativos e professor da Universidade Federal de São João del Rey. Eu gostaria aqui de... Ah, vai participar remotamente? É isso? Não entrou ainda, não. Ah, está bom. Ok. Então, eu gostaria bastante de cumprimentar a todos que estão aqui presentes e os que estão remotamente. mais uma vez, agradeço muito ao deputado Enes, e até para fixar no tema principal, que é a questão dos cuidados paliativos, eu gostaria... Falha Nossa, Daniela Charnizon, membro da Comissão Mista de Conselho de Saúde e Cuidados Paliativos e coordenadora da residência médica paliativa do Hospital Risoleta Tolentino Neves. Tem mais alguém, Enes, que foi relacionado por você aqui, no momento, agradecer a todos que estão presentes e dizer que realmente é muito importante para a gente. Eu gostaria aqui de comunicar uma matéria do jornal O Tempo, onde a Confederação Nacional dos Municípios informou ontem, já tem uma semana, que as cidades brasileiras, precisariam de uma injeção de R$ 17,3 bilhões em suas contas para solucionar as filas que atingem a área da saúde. De acordo com os dados divulgados, há um represamento de uma quantidade enorme de cirurgias, R$ 4,4 milhões de procedimentos ambulatoriais. Ainda segundo a CNM, o governo federal deixou de repassar aos municípios, entre os anos de 2014 e 2022, R$ 7,6 bilhões para atendimento no Sistema Único de Saúde. Com a correção pela inflação, o valor chega atualmente a R$ 9 bilhões. Além disso, gostaria também de informar a todos que a única coisa que a gente conhece que não tem correção pela inflação, pelo menos, é a tabela do SUS, e que agora foi aprovado na Câmara Federal um projeto que fala que terá que, em dezembro, sempre ser corrigido. Vamos esquecer do passado, não tem outro jeito, não vai ter dinheiro para isso, mas, pelo menos, agora para frente, ir corrigindo anualmente. Foi aprovado na Câmara, ele já deve ir para o Congresso. Lá no Congresso tem um projeto que eu preparei para o senador Carlos Viana, que foi colocado lá no mesmo teor e que isso diminuiu. Eu acredito que uma das coisas que poderá sair daqui, peço muito ao competente deputado Enes, para que a gente, nesse projeto lá no Senado, que a gente consiga incluir uma atenção integral, porque a tabela não cuida bem dessa questão dos cuidados paliativos, para que realmente essa parte tão importante no tratamento e cuidados com o paciente que tem câncer. E aí, como diz a doutora Priscila, um hospital dela mesmo, coloca lá o lema o seguinte, há vida depois do câncer e sempre há. E hoje, cada vez que a gente consegue diminuir o tempo de diagnóstico, a gente salva mais gente, mas, quando não tem jeito, os cuidados paliativos têm que fazer a sua parte. Eu gostaria aqui, Jaqueline, de você me dar uma explanada. Edmilson, tem aqui, essa questão aqui, a gente tenta ser o mais rápido possível para ficar eficaz no cuidado paliativo, é a questão do organograma da coordenação de vigilância do câncer. A vigilância do câncer é realizada por meio da implantação, acompanhamento e aprimoramento dos registros de câncer de base populacional e dos registros hospitalares de câncer, centros de coleta, processamento, análise, divulgação e informações. Os registros possibilitam conhecer os novos casos, realizar as estimativas de incidência do câncer. Subsídios fundamentais para o planejamento das ações locais de prevenção e controle da doença de acordo com cada região. Informações sobre morbidade, incidência e mortalidade. Tinha uma organização em que nós tínhamos uma subsecretaria de vigilância em saúde, uma superintendência de vigilância epidemiológica, uma diretoria de informações epidemiológicas que seria responsável pela vigilância do câncer, uma diretoria de vigilância de doenças transmissíveis e uma diretoria de vigilância de condições crônicas. Após a publicação do decreto número 48.000, Jaqueline, 661, no dia 1º de agosto de 2023, a organização da Secretaria de Estado da Saúde foi modificada. E nós não conseguimos identificar alguma coisa importantíssima, como é a questão da vigilância do câncer, parece que foi, virou um pequeno apêndice. Então, eu queria te questionar, qual a diretoria responsável pela vigilância do câncer? Desde que ano a vigilância do câncer está sem coordenador? Quanto tempo ficou sem coordenador? Quais as melhorias que a Secretaria de Estado da Saúde pretende para a vigilância do câncer? Qual a sugestão para a melhoria do controle do câncer? Nós temos aí alguns problemas, como a Secretaria de Saúde está tentando resolver, como é, por exemplo, a questão das momografias, que está saindo agora um programa. Nós temos também a questão das biópsias, que tem sido um grande entrave para que os unacons consigam a fazer. E, com a questão de alta suspeição, as secretarias de saúde estão descarregando as suas falhas em cima dos hospitais de câncer. Então, você tem aí, uma pessoa tem um sangue oculto positivo, 90% é hemorróida, é de verticulose, aí tem sangue positivo, o que é que as secretarias estão fazendo. Para não contratar o pessoal para fazer a colonoscopia, que a tabela do SUS você não consegue contratar e que a secretaria teria que colocar, porque o SUS é tripartite, ela pega e fala, não, isso aí é alta suspeição e manda para lá. Aí você vai fazer 200 colonoscopias positivas, negativas, e aí você vai aumentar a fila de quem realmente tem uma suspeita de câncer faixa etária e essas coisas aí. Então, Jaqueline, coloque aí para a gente, em 10 minutos, o que é que nós podemos esperar agora da vigilância do câncer nesse novo modelo. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouco sobre esse assunto, que é tão relevante, tão importante, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Eu preparei uma apresentação, uma breve apresentação sobre o tema, de forma a introduzir o assunto com relação às competências e aos processos de trabalho que a gente desenvolve hoje na vigilância do câncer, que eu acho que é essencial como um primeiro ponto para que a gente consiga entender a realocação dessa equipe, desse processo de trabalho de vigilância do câncer dentro da Superintendência de Vigilância Epidemiológica. Então, nesse sentido, atualmente, nós trabalhamos na vigilância do câncer com processos relacionados à coleta de dados, tanto no âmbito dos registros de câncer de base populacional, que aqui eu gostaria de trazer um enfoque, que é o que nos permite, através da coleta, armazenamento e análise da ocorrência dos casos novos, definir, trabalhar a incidência por tipo de câncer, trabalhando de forma espacial no nosso território, orientando tanto aos gestores de saúde, quanto aos serviços, a estruturação desses serviços para atender, para diagnosticar e atender essa população. Então, a partir dos registros de câncer de base populacional, a gente consegue produzir essas informações que vão subsidiar os estudos epidemiológicos e a elaboração das políticas públicas. Uma outra abordagem que nós trabalhamos na vigilância do câncer é o registro hospitalar de câncer. E aí, nesse caso, a gente trabalha com a coleta, armazenamento, processamento e análise dos dados de pacientes atendidos em unidades hospitalares com diagnóstico confirmado de câncer. Então, a partir desses dados, a gente consegue monitorar monitorar a assistência que tem sido prestada a esses pacientes. E aí, a principal função desse registro hospitalar de câncer é de trabalhar esses dados e a gente conseguir avaliar do ponto de vista clínico. Muito embora não seja uma atribuição da vigilância em saúde, trabalhar de forma mais efetiva e direta a assistência, mas nos cabe, como vigilância, fazer o monitoramento, o aprimoramento, a qualificação desses dados para subsidiar, então, a tomada de decisão e a elaboração dessas políticas pelas áreas competentes. Além de trabalhar no âmbito desses dois registros, tanto hospitalar como de base populacional, nós trabalhamos hoje na vigilância epidemiológica também com o SISCAM, que é trabalhando de forma unificada os registros no que diz sentido ao SISCOLO e ao SISMAMA, então, trabalhando os cânceres de colo de útero e o câncer de mama. Então, esse sistema nos permite, então, rastrear os exames que são realizados, trabalhar esses resultados laboratoriais, avaliar as informações sobre condutas diagnósticas, terapêuticas, relativas, então, aos casos positivos desses dois tipos de câncer. Então, a partir desses dados, nós elaboramos, então, os dados são trabalhados por parte da Vigilância em Saúde, e aqui eu queria aproveitar a oportunidade para falar que a equipe de Vigilância em Saúde, ela trabalha assidualmente na sensibilização dos prestadores de serviço para notificação e acesso a essas informações. Então, essas informações laboratoriais, principalmente, elas são essenciais para a análise da Vigilância em Saúde. Então, a nossa equipe, frequentemente, ela se desloca até os serviços para fazer a sensibilização sobre a importância da notificação, do compartilhamento dessas informações, para que a gestão pública tenha, de fato, subsídio para propor ações efetivas. Então, a partir dessas informações que são coletadas, que são trabalhadas, nós geramos informação. E essa informação, então, ela é disponibilizada para acesso público, então, seja pelos gestores, pela população, por pesquisadores que tenham interesse em trabalhar o tema, para o próprio usuário conseguir ali acompanhar como que anda esse processo de vigilância do câncer no Estado de Minas Gerais. Então, essas informações, elas são disponibilizadas no site da Vigilância em Saúde. E, recentemente, em 2022, nós tivemos a publicação da análise de situação de saúde, que eu tenho aqui um exemplar em mãos. Essa análise de situação de saúde, ela está disponível também nesse portal da vigilância e tem um capítulo destinado à vigilância do câncer, onde ali nós apresentamos todos os indicadores que são monitorados pela vigilância aqui no Estado de Minas Gerais. Então, essa análise de 2022, o conceito de análise de situação de saúde, ele é efetivamente, ele é de forma bem simples e direta, é para subsidiar a elaboração das políticas. Então, essa análise de situação de saúde, ela está disponível. Nós trabalhamos nessa análise os dados de 2017 a 2021 e já estamos no processo de organização para a elaboração de novas análises, divulgação de novas análises. Então, trazendo de forma rápida os dados, eu sei que não é o nosso foco aqui, mas fazendo uma explanação sobre o score de internações hospitalares no SUS, por CID. Nos anos de 2017 a 2021, nós observamos que as neoplasias, os tumores, eles estão ali na sexta causa e mantiveram-se de 2017 até 2021 como a sexta causa. No entanto, quando a gente analisa os óbitos, mesmo com o cenário de pandemia que nós vivenciamos e que está contemplado nesse período que foi analisado, a gente observa que as neoplasias passaram de segunda maior causa de óbitos para terceira, tendo aí uma melhora ainda discreta, mas é uma melhora que vale a pena a gente pontuar que a gente considera importante. Então, com relação ao número de casos hospitalares dos principais tipos de câncer que chegaram pela primeira vez nas instituições, a gente também faz esse monitoramento. Então, esses dados são do ano de 2022. Aqui, ressaltando que são dados de números brutos, não são dados de incidência, a gente consegue observar que a macrocentro, ela concentra o maior número de casos atendidos, seguidos aí na macro sul e sudeste. Passando, então, para o diagnóstico de câncer, anterior à primeira consulta na alta complexidade, a gente observa que, nos anos de 2020 e 2021, nós tivemos em torno de 20% dos pacientes chegando na consulta de alta complexidade já com o diagnóstico e com o tratamento iniciado. Com relação ao cenário atual, o cenário de 2023, trazendo agora para o nosso momento, nós temos a estimativa de 78.100 casos novos de câncer no ano de 2023 em Minas Gerais, uma incidência em torno de 360 casos por 100 mil habitantes. Quando a gente analisa esses dados, separando-se por sexo, o sexo masculino, a gente tem uma incidência de 365 casos a cada 100 mil habitantes, com destaque para o câncer de próstata, sendo o câncer com maior incidência entre homens, seguidos de colo e reto, traqueia, brônquio e pulmão. Com relação à população do sexo feminino, nós temos aí o câncer de mama, como o câncer mais incidente, seguidos pelo câncer de colo e reto, glândula tireoide. Então, dentro da vigilância do câncer, a gente tem trabalhado atualmente em parceria com o Inca para fazer uma estimativa de câncer na população de Minas Gerais para os próximos cinco anos. Então, a gente já está trabalhando com essa base de dados, com o apoio dos estatísticos do Inca, e a nossa intenção é divulgar esses dados ainda esse ano. Com relação, então, a todos esses indicadores de vigilância epidemiológica que nós trabalhamos, como eu falei, a gente tem um portal que é público para acesso da população, a gente tem um painel epidemiológico de câncer que mostra, então, a distribuição dos casos de câncer no território, e a gente consegue, então, filtrar, para além de localidade, os tipos de câncer, a gente consegue identificar qual a faixa etária acometida, qual é o sexo acometido. E aí, outras entregas que são desenvolvidas pela área, aqui, trazendo esse enfoque para a equipe de vigilância do câncer, a gente tem trabalhado em dois projetos de relevância internacional, um deles é o Benchista, que é uma colaboração de pesquisa coordenada pelo Inca, mas com vários... Aqui no Brasil, coordenada pelo Inca, a gente tem vários registros, uma colaboração de equipe para padronizar os registros de câncer de base populacional dentro e fora da Europa, procurando entender se existem variações nas taxas de sobrevivência da população infantil acometida por câncer. Então, o objetivo desse projeto é avaliar se em alguma região a gente tem uma melhor sobrevida, quais são os fatores que influenciam para a obtenção desse resultado, para que a gente consiga, então, de forma assertiva, subsidiar a elaboração das políticas. O Minas Gerais já encaminhou os dados do Estado para análise nesse projeto, a gente está aguardando a devolutiva. Um outro projeto internacional, em colaboração também com o Inca, buscou padronizar a coleta de informações referente ao estadiamento do câncer infantil. A gente tem aí os registros, utilizando para isso tanto os registros hospitalares de câncer quanto os registros de base populacional. E a gente entende, então, que a padronização dessa forma de coleta, de processamento desses dados é fundamental para que a gente tenha, de forma assertiva, o desenvolvimento de estudos epidemiológicos que nos permitam a comparação entre diferentes locais. Chegando especificamente agora no ponto de pauta relacionado à vigilância, o organograma da vigilância em saúde. Recentemente, nós tivemos a publicação do Decreto Estadual 48.661, que dispõe sobre a estrutura da SES, da Secretaria de Estado de Saúde, nesse organograma, nessa revisão de organograma, que constitui, então, um processo essencial para que a gente agrupe... Mais dois minutos para terminar. Já estou finalizando. Para que a gente agrupe os nossos processos de trabalho e as nossas equipes atuem de forma mais assertiva, nós temos aí a Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Dentro dessa subsecretaria, nós temos duas superintendências, a Superintendência de Vigilância Sanitária e a de Vigilância Epidemiológica, a qual estou representando. Dentro da Superintendência de Vigilância Epidemiológica, nós tivemos a modificação, que foi explanada. Nós tínhamos, inicialmente, a Diretoria de Informações Epidemiológicas, que é um processo, o levantamento de informações epidemiológicas, ele perpassa todas as áreas da vigilância epidemiológica. E, dessa forma, com essa mudança na nossa estrutura organizacional, nós retomamos a Diretoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador. Nós entendemos que a vigilância ambiental e da saúde do trabalhador, ela precisa ter também um ponto ali de destaque. A gente precisa trabalhar essa vigilância de forma mais estruturada. E, por isso, retomamos com essa Diretoria, abrangendo essas duas áreas de escopo, que a gente entende que é fundamental o fortalecimento dessas áreas no nosso território, diante de todo o histórico que a gente tem. Nós temos a Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis e Imunização e a Diretoria de Vigilância de Condições Crônicas. Dentro das condições crônicas, a gente trabalha com a coordenação de tuberculose, a coordenação de ranceníase e ST-AIDS, e a coordenação de vigilância de doenças e agravos não transmissíveis. E seria aqui, esse é o ponto que eu queria destacar, dentro da coordenação de vigilância de doenças e agravos não transmissíveis, nós trabalhamos com uma série de doenças que são conceitualmente não transmissíveis e crônicas. E, nesse sentido, a gente trabalha também com a vigilância do câncer. Então, trazendo um pouco sobre a competência dessa Diretoria, e aqui eu queria ressaltar que, a princípio, o decreto traz a nossa estrutura formal, então, ele aborda até a nível de diretoria, mas nós temos a perspectiva de, em 90 dias, publicar a resolução que dispõe sobre a nossa estrutura informal. E, na nossa estrutura informal, a gente detalha quais são as coordenadorias e quais são as competências de cada coordenadoria. Então, trabalhando no escopo da Diretoria de Vigilância de Condições Crônicas, a gente tem as competências, que eu não vou me ater a todas elas, mas a gente consegue vislumbrar, dentro de todas essas competências, os processos de trabalho que são desenvolvidos pela Coordenação de Vigilância do Câncer. E, finalizando, eu queria destacar que a Coordenação de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis é responsável pela vigilância dessas condições, dessas doenças e condições crônicas, especialmente as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. E, além disso, no âmbito dessa coordenação, são trabalhados agravos não transmissíveis, como acidentes e violências, que são incorporadas, que são trabalhadas no âmbito dessa equipe. Então, a gente tem como missão fortalecer a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, visando fomentar a organização de políticas públicas de saúde e estratégia intersetoriais de prevenção e assistência para a melhoria da saúde da população. E, como visão, ser referência de vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, contribuindo para a redução de mortes evitáveis no Estado de Minas Gerais. Queria agradecer a oportunidade. Fico à disposição. Agradeço, Jaqueline. Gostaria de convidar para tomar assento aqui com a gente também o Edivaldo Farias da Silva Filho, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, agradecendo a parceria com a Comissão de Saúde, agradecendo o trabalho também, junto com a SES, a respeito da questão do programa de mamógrafos, e agradecendo também pela questão do Hospital Elian Gott, de Uberaba, que teve o seu teto restabelecido na última CIB. agradecemos muito aí, Edivaldo. E, Jaqueline, você colocou aqui para a gente, nós não vamos abrir um debate aqui sobre isso, porque vamos para o outro tema, mas eu, como cancerologista, radiooncologista, nós tivemos a segunda maior causa de morte, e que você falou que estamos indo para a terceira. E nós temos que olhar, inclusive, nessa estatística, qual foi o viés que pode ter acontecido nos atestados de óbito do médico que, às vezes, assinou sem nem saber que a pessoa teve um câncer. Então, eu acredito que, provavelmente, pode estar tendo um viés. Então, a segunda maior causa de morte por aqui, ela não ter um quadradinho daquele de vigilância do câncer, nos deixa bastante apreensivos. Eu gostaria que você levasse para o Fábio, nós iremos, na Comissão de Saúde, procurá-lo, porque nós queremos que essa questão da vigilância do câncer, ela seja enfocada um pouco mais e que tenha o responsável, porque, quando... Não, eu sou responsável por tudo, acaba ficando uma responsabilidade muito diluída. Nós vamos querer saber o seguinte, quem é o responsável pela questão da vigilância do câncer? Com quem nós vamos poder discutir os problemas que o câncer está tendo? Alguns eu já mandei para o Fábio, a Comissão de Saúde já mandou, o programa Valora Minas e Opera Mais, ele é muito importante, mas um dos grandes gargalos que a cancerologia tem no Brasil e em Minas Gerais são os valores da biópsia de você, dos hospitais, não conseguirem aquele profissional que tope fazer as biópsias por aquele preço. Você vê que um ultrassom são R$ 24,00. Então, nós temos esse problema. E aí a pessoa faz a mamografia, está com a mamografia 4 ou 5, e aí como é que ela fica sabendo aonde pode ter a biópsia? Então, a vigilância do câncer, ela será extremamente útil para que a gente possa dar uma olhada. Você vê, por exemplo, que muitos unacons, eles não têm cirurgião de cabeça e pescoço. Por quê? Porque esse profissional, ele tem pouca residência, eu acredito que a vigilância do câncer poderia interagir aonde tem essas residências para tentar aumentar o número de residentes, porque está faltando muito esse profissional e também está faltando, inclusive, profissionais da cirurgia oncológica, porque o sujeito tem que fazer dois anos de cirurgia geral, depois três anos de residência, para poder ir operar em uma tabela de 2012, que foi a última correção que teve na tabela. Então, nós pedimos para que, através do Fábio, e aqui aproveito para que você desenhe isso e coloque para ele, que as biópsias tenham um aporte da Secretaria do Estado da Saúde, que as cirurgias oncológicas possam entrar no Opera Mais, para que elas tenham, então, um incentivo para que os hospitais e os médicos queiram realmente operar mais, e depois nós iremos entrar em outros detalhes, como a questão do fluxo do paciente. Porque, quando uma região é muito grande, dispersa, e ali você vê que, no mapa que você colocou ali, você vê que não tem praticamente registro no Noroeste de Minas Gerais. Quer dizer, o pessoal do Noroeste manda ônibus para Barretos. Agora mudou para Patos de Minas. Patos de Minas tem quantas cirurgiões oncológicas? Eu queria que você depois anotasse para poder passar para nós. Tem quantas cirurgiões que eu vejo esse pescoço? Então, a cirurgia, que é quem cura 60% dos casos dos cânceres curáveis, a radioterapia mais 30%, depois o resto da oncologia clínica, então, a gente, a grosso modo, na conta de padeiro, aí, então, a gente fica assustado, porque nós precisamos de mais profissionais e que esse doente perambule um pouco mais. Além disso, no mandato passado, criou-se uma ideia de que as macros têm seis tanques, elas só podem mandar para um lugar, só podem mandar para um lugar. Então, o Noroeste estava mandando para Uberaba, mas aí Uberaba não tem... bracterapia, por exemplo, aí mandava para Uberlândia. Aí Uberlândia botava uma fila de alguns meses, e nós sabemos que o câncer de colo de útero, se ele não for tratado em 59 dias, ele aumenta muito a chance de mortalidade. Inclusive, o Zé Juliano ligou para Montes Claros se lá poderia fazer a bracterapia para ele. Aí a secretaria não coloca como que pode pagar, quer dizer, parece que está sendo feita no papel ainda essa distribuição. E o gestor municipal acaba tendo muito pouca opção, ele tem que ir para ali. E se ali não estiver atendendo ele adequadamente? Ele não pode tentar mudar essa PPI? Entendeu, Edivaldo? Aí a gente quer muito que vocês coloquem. E aí a secretaria está trabalhando muito bem com a questão de melhorar o COSENSA com o transporte sanitário, e acredito também que um novo apoio da secretaria aos consórcios vai fazer com que isso possa mudar. De maneira que depois você não colocou, aí para mim, você vai colocar, eu vou estar te procurando em uma próxima reunião, talvez até na secretaria, para colocar o seguinte, qual é o quadradinho da vigilância do câncer? Nós não vamos poder abrir mão desse quadradinho da vigilância do câncer, por mais que os técnicos competentíssimos achem que não deve ter. Está bom? Bom, vou passar a palavra para o deputado Enes também. Antes, registrando a presença de Denise Valadão da Silveira Souza, coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e da Raquel Felizardo Rosa, da Gerência de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Aí, com isso, nós, então, começamos publicamente a olhar essa questão da vigilância do câncer, que, reitero, é muito importante, mas o escopo principal aqui é a ideia do deputado Enes, que é esse excepcional gestor competentíssimo, que entende muito da gestão em saúde e que tem esse olhar também muito intenso para a questão dos cuidados paliativos. Com a palavra o deputado Enes. Bom dia a todos. Obrigado, nosso presidente, deputado Arlen, pelas palavras e pelos elogios. E, claro, eu tenho muito o que aprender com o senhor ainda, médico, gestor também, mas eu tenho certeza que vou conseguir contribuir e também o senhor vai conseguir me ensinar muito aqui ainda, principalmente nessa comissão. E agradecer à comissão pela aprovação do nosso requerimento para que nós possamos estar aqui nessa manhã hoje para poder tratarmos de um assunto tão importante e que anda um pouco esquecido, principalmente pelo Estado de Minas Gerais, no que tange gestão, responsabilidade do Estado nisso. Não esquecido por vocês, que estão aqui hoje, militantes e apoiadores e ideológicos desse tema tão importante, principalmente para nós, que somos vinculados aos pais oncológicos. Mas não mais do que isso. Eu tenho uma amiga lá em Governador, Valadares, que depois ganhei a eleição, a primeira coisa que ela fez antes de tomar posse lá em casa, foi assim, agora você precisa de levar a pauta e cuidar dos paliativos para ser uma bela legislativa. Então, mesmo que nessa pressão toda, da iminência de perder o voto, Patrícia, dessa amiga minha, falei, não, pode ficar tranquilo, deixa eu tomar posse primeiro. E, através da Patrícia Castora, lá de Valadares, trabalha lá com esse trabalho. Eu quero cumprimentar todos aqui da mesa, já nominados, alguns convidados que eu tive também. O secretário municipal de saúde de Valadares está aí, o doutor Leandro Amaral, nos prestigiando, um vereador também está aí, deve ter saído ali, o vereador Careca. O Edivaldo que chegou agora, importante demais a presença do Cosemes aqui. É claro que a subsecretária está aí representando o Fábio, mas é um assunto que agora, deputado Arley, eu captando isso, e com a ajuda do senhor, enquanto presidente da Comissão de Saúde, é um assunto que vai começar aqui hoje nessa casa, ele vai ter início, meio e fim, para que nós possamos, quem sabe, ainda dentro dessa legislatura, tratarmos desse assunto. para aprimorar essa lei de 2021, ou através de uma outra lei como proposta por minha autoria, ou através de resolução, ou seja, para que esse serviço passe a existir, de fato, nos hospitais e nas secretarias municipais de saúde de toda Minas Gerais, e, quiçá, nós possamos ser projeto piloto para o Ministério da Saúde, saindo aqui de Minas, e provar para o restante do país e para o Ministério que tem como fazer, é necessário fazer, é uma política que não tem volta mais, ela precisa existir dentro do processo de saúde, e que nós possamos aqui não politizar a situação. Nós não viemos aqui para essa audiência pública para politizar, para discutir, para brigar, não. Nós vamos trabalhar no campo das ideias, se ater ao assunto, e, mais do que isso, sermos o mais objetivo possível, como eu tento ser lá, quando estou na gestão, aqui, doendo o meu mandato, para que nós possamos ser céleres, dentro do processo de uma audiência que precisa de ter regras, e ela tem regras regimentais, e o presidente gosta que siga elas, então nós vamos segui-las, mas vamos também aproveitar para ouvir as experiências dos conselhos que estão aqui. Nós temos aqui todos os conselhos representados, nós temos aqui o Ministério Público, que é curador disso, e nós temos aqui o parlamentar, presidente da comissão, que vai pautar, que já se mostrou sensível à pauta, e a mim, que quer levantar a bandeira, ou seja, nós começamos a entrar no jogo com o time bem escalado. O que nós precisamos agora é sair daqui com direcionamento, se vai ser de lei, com a contribuição da SESP para saber, não precisa ser lei, vou fazer uma resolução e vou custear isso, porque tem que ter custeio, não adianta eu falar que vou fazer uma lei aqui, e lá na ponta, no dia a dia, que é onde vocês estão, nós estamos aqui legislando. Eu legislo aqui, mas boto no papel, publico no Diário Oficial, e como vai ficar a prática disso? E aí eu me coloco lá na ponta, de onde eu vim, de onde participei, não só lá da digestão hospitalar, mas também do cuidado enquanto enfermeiro, e preciso que nós possamos ser efetivos no sentido que estiver no papel, chegue lá para o gestor, ou seja, vai ter que haver um financiamento fundo a fundo, fundo municipal de saúde, fundo estadual de saúde, ou por resolução, ou por alguma forma legal que nós vamos tratar disso aqui durante esse processo, para que o gestor possa falar, não, agora o custeio está chegando, porque o senhor pediu o netinho aqui para o secretário de Poté para falar, eu vou colocar lá no Poté, vou. Mas quem vai pagar a conta, Enes, dessa equipe multidisciplinar que nós estamos falando, de uma equipe gabaritada, preparada, e o pedido que eu faço aqui de público é que nós façamos a instituição de programas como esse, que ele não vire ali, simplesmente lá na ponta, e a gente sofre isso, e aí eu também não me isento disso, a enfermeira, filha do fulano, eu vou colocar lá, não, nós temos que colocar um enfermeiro que sabe cuidar do paliativo, o fisioterapeuta que ama essa pauta de cuidar do paliativo, não é aquela enfermeira ou fisioterapeuta ou odonto que está com a cara emburrada, no sentido de nós estarmos querendo amenizar a dor daquele familiar ou do próprio paciente, e o nosso paciente aqui hoje, ele precisa ser o nosso alvo, o nosso objetivo, nós temos que colocá-lo ali como alvo, nós estamos aqui querendo uma política estadual de saúde, mas para quê? Para dar qualidade para aquele paciente e também para o familiar. Então, não adianta criarmos uma política estadual, financiada, bonita, bonita de se falar, discurso político, dar entrevista, e sair daqui resolvido para chegar na ponta a enfermeira Marinha, aí eu vou colocar na minha classe, que não sabe nada, nunca se interessou, nunca leu um artigo, não sabe nem como abordar uma família, está lá dentro do processo, da equipe. Então, nós, gestores, eu me incluo nisso também, é vocês que estão aqui, nós possamos ter esse cuidado também, para que nós possamos ter, de fato, uma qualidade no atendimento e na assistência ao nosso paciente. Então, dentro dessa primeira introdução, nós falamos sobre amenizar, que é o que nós queremos aqui hoje, é o que vocês buscam dentro do cuidado paliativo, amenizar essa dor. Eu podia ter criado um discurso aqui, uma fala, deputado Allen, para pontuar falhas atuais, e aí eu vou fechar o retrovisor, não estou falando que todos que estão aqui, principalmente que vão ter direito de fala, precisam fechar o outro retrovisor, mas, se nós ficarmos olhando para o retrovisor, nós não vamos sair lá na frente, nós não vamos conseguir chegar no nosso objetivo. O retrovisor, às vezes, agride pessoas, agride ex-gestores, agride o processo do dia a dia, e nos impede, talvez, de avançar, que é o que nós queremos aqui hoje. O que eu quero dar segurança para vocês, que eu sou hoje, me coloco aqui, faltou ganhar uma camisa laranja, eu podia estar aqui de laranja, ou então, pelo menos, de uma camisa de baixo de laranja, para, de fato, materializar, que hoje vocês têm um representante para ser o canal de cuidados paliativos aqui dentro dessa casa, dentro do estado de Minas Gerais. E eu tenho certeza que eu posso contar com o presidente também, que na hora que eu fui lá no gabinete dele, eu falei, presidente, tem um requerimento rodando lá na sua comissão, que eu preciso que o senhor dê uma olhada, leito. Não, eu não vou... Fala o que é o... Na hora que eu falei, eu falei, não, vamos marcar de uma vez. Ou seja, ele vai dar celeridade, ele é o presidente da comissão, e eu preciso que isso aconteça para que nós, quando nós decidirmos, sairmos do plenarinho aqui, irmos para o plenário para votar um projeto de lei que ele possa estar robusto, bem feito. Valeu a cantada. É robusto, bem feito, e sem necessidade, não é que chegar lá na frente do FAP, ele dar o parecer, o governador vetar algo, ou vetar algum artigo que não foi bem cuidado. Ou seja, tem o meu mandato, tem a comissão, tem o plenário, que eu preciso também convencer os meus pares que a pauta é importante, precisa ser aprovada, mas esse processo político que nós vamos fazer aqui, mas mais do que isso, eu quero um processo técnico, bem feito, não feito a duas mãos ou a quatro mãos, só eu e o deputado Arlen, mas a todos que estão aqui representando os conselhos, o Ministério Público, que consegue identificar, talvez, falhas, porque a denúncia e a reclamação chegam mais lá do que qualquer outro órgão, para que nós possamos ir para o plenário superados. Talvez não vai ser em uma audiência pública só, hoje é a sementinha que nós estamos plantando, mas nós vamos fazer a quantidade de audiência necessária e a quantidade de reuniões, talvez, no meu gabinete ou em algum conselho para que nós possamos botar no papel o que vai ser prático. E, claro, o mais enxuto possível, porque, quando se fala de dinheiro novo, a SES já olha, o Ministério já olha, o deputado Ale acabou de falar, há-se uma queixa geral, e aí é redundância eu falar isso aqui, sobre a melhoria da tabela SIG-TAP, é uma aberração o que nós vemos, e cada dia fica mais difícil. Nós não estamos nem falando do nível central, eu estou lá no leste, eu tenho um cirurgião de cabeça e pescoço, até está de 84 municípios. 40, não? Quantos municípios? Lá são 24 na micro e 84 na macro. Não tem cabimento. Mas por quê? Como que um cirurgião formado aqui no nível central, na capital, vai sair com o familiar todo aqui, com a família estruturada, para ganhar R$ 1.200 numa cirurgia, ele vai ficar 5, 6 horas lá para tirar o tumbum na cabeça do paciente, no pescoço do paciente. Não é a pauta aqui agora, nesse momento, mas eu quis ponderar isso, porque não se faz saúde sem custeio, não se faz saúde e serviço novo. E é o que nós vamos provar para a Secretaria e para Minas Gerais, para o Ministério e para as pessoas que esse serviço tem um impacto social relevante, que não dá ainda para mensurar. E aí você vê aqui, na ordem cronológica da coisa, em 2021, 56,8 milhões de pessoas com necessidade de ter o cuidado paliativo e ter o acesso. E aí é uma coisa que se confunde bem e nós precisamos diferenciar isso. A que ponto o Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD, ele vai ser incorporado nesse processo? Nós não podemos tratar somente de hospital, leito hospitalar, se eu vou deixar o paciente na UTI ou não, ou se eu vou tirar ele, vou colocar lá no leito de retaguarda. Esse leito de retaguarda vai ser financiado se esse paciente for paliativo. Como que nós vamos fazer esses vínculos? E que hora que eu posso mandar o paciente para casa? Mas aquele município tem o SAD? Essa equipe multidisciplinar que nós vamos tratar aqui vai ajudar o SAD? Ou lá no SAD? Aquela equipe vai também tratar o paliativo? Então, é um desafio grande. Parece que é só botar no papel e publicar, não é? Talvez a toque de caixa. Nós consigamos fazer um projeto de lei que é aprovado ali no plenário. Mas não é o que eu quero? O que eu quero é... O meu filho de cinco anos... Coloquei um aparelho no céu da boca, por isso que estou usando a língua para falar. Geralmente, eu não falo com essa língua presa, não. Mas tem só 48 horas, estou me adaptando ainda. Eu quero que o meu filho de cinco anos, quando for para a faculdade, vão lá imaginar que ele vai fazer enfermagem igual eu ou medicina, ele fala assim, meu pai, quando foi deputado lá em 2023, na legislatura, levantou essa bandeira e essa lei que a gente está vendo aqui. Quando ele chegar para o estágio lá no hospital, ele vê, de fato, o processo funcionando, o custeio chegando na conta do gestor para que ele pague aquela equipe. Então, são desafios enormes, mas precisa de ter legislador para isso, precisa de ter conselho integrado com outro conselho e pessoas que entendem ou porque passou algo dentro da família ou porque sabem, dentro do processo do dia a dia, que é importante, ou seja, a materialização da brincadeira que eu fiz da camisa, que ela possa materializar na mente de vocês, que vocês possam olhar para mim, para o meu mandato e falar assim, nós temos lá um representante que vai nos ajudar a fazer com que as coisas andem. Mas é andar mesmo, não é sair daqui hoje com alguns encaminhamentos e as coisas esfriarem, e as coisas pararem, e as coisas não andarem. Nós vamos fazer a coisa andar, vocês podem contar comigo. E aqui, mais do que essa introdução, é ouvir vocês. Nós temos aqui já um projeto de lei de imiotoria, acrescentando mais... Dentro da equipe, a fonoaudiologia, a nutrição e os dentistas. Aí você ouve, parece que alguém querendo falar sobre farmácia. Então, não se preocupem com o processo legislativo. Está aqui um projeto apresentado, nós podemos anexar outros, podemos fazer emendas via comissão ou via o que nós vamos encaminhar aqui hoje. tem que saber que hoje é há um presidente de comissão sensível à causa, há um deputado que agora veste camisa laranja, e há também aqui dentro do escopo, em cima dessa mesa, convidado e aceitar um convite e vir para levantar a bandeira junto, uma equipe multidisciplinar que vai fazer com que Minas Gerais saia na frente do restante do país no que se tange cuidados paliativos. Então, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Talvez a brincadeira da Patrícia lá em casa, pela liberdade que ela tem de amizade com a minha esposa principalmente, resultou nisso aqui. E, quem sabe, daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, nós possamos ter, de fato, uma lei vigente estadual, com custeio caindo na conta, com a equipe chegando lá. E aí vocês fizeram um compromisso aqui, eu vi várias pessoas balançando a cabeça, nós possamos colocar pessoas que querem mesmo fazer com que a dor do paciente e do familiar possa ser amenizada e que ele possa ter dignidade nesse momento que todos nós temos direito. Talvez pode ser até um de nós também que vai precisar desse serviço lá na frente. Que Deus nos abençoe, nos dê direcionamento e que nós possamos seguir a regra da comissão com os prazos e tempos que o presidente gosta bem de cobrar, mas que nós possamos dar celeridade a essa audiência e saímos daqui diferente do jeito que nós chegamos. Que Deus nos abençoe e viva o Cuidados Poliativos e viva a futura política, de fato, funcionar no Estado de Minas Gerais sobre Cuidados Poliativos. Deus nos abençoe. Muito bem, deputado Enes. Nós queremos registrar a presença de Glaucia de Fátima Batista, representando o Conselho de Serviço Social de Minas Gerais e o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais também. De maneira, Jaqueline, que você já tem aí alguns serviços. Por exemplo, você tem que levar para o Fábio financiamento dos cuidados paliativos. Talvez seja o tema central aqui da gente, porque, sem dinheiro, não vai conseguir fazer só pela iniciativa privada de pedir um troco daqui ou uma coisa dali. O financiamento das biópsias, porque uma biópsia rápida, talvez, a pessoa não vá precisar do cuidado paliativo. O financiamento incentivo, no caso das cirurgias oncológicas. E aqui eu queria falar dois assuntos. Um é dar um abraço na odontóloga doutora Cris Durãs e a equipe dela, que trabalham lá no Hospital de Osso Godinho. Elas estão bolando, sem maquinário, sem financiamento, fazendo próteses próteses que dão autoestima para as pessoas, principalmente cabeça e pescoço. Tem gente que não tem a M face e que a doutora Cris, ela coloca e vai fazendo ali, melhorando, essa aqui ficou feia. Quer dizer, não tem financiamento a próteses, cabeça e pescoço. Quer dizer, como é que vai fazer? A doutora Cris vai trabalhar de graça o resto da vida dela? Vai comprar o material, dá onde? Fazendo vaquinha? Bem complicado. E uma outra coisa que eu acho que o Fábio poderá resolver rapidamente é o seguinte, a senhora sabe que se um hospital quiser arrumar uma emenda para ter um veículo para levar a equipe de cuidados paliativos até a casa das pessoas, a Secretaria de Saúde não deixa a gente botar a emenda lá? É, eu tenho que botar na CEDESE, aí o hospital faz uma emenda na CEDESE, que é um parto para conseguir liberar. A doutora Prisla mesmo agora, ela banca com pedidos, pessoas que doam praticamente um hospital. Ela precisa de um veículo. Eu topo botar a emenda lá. Tem que botar na CEDESE. Eu não consigo botar para essas casas de apoio, elas não recebem recursos, não podem receber recursos de emendas da saúde da Secretaria do CEDESE. Então, assim, são coisas... A emenda vai gastar do mesmo jeito, não conta para a saúde, do investimento, e a burocracia é muito maior. Bom, vamos então ouvir aqui, o que nós queremos é ouvir as pessoas, e eu queria começar ouvindo alguém que vive o problema pessoalmente, Cristina de Fátima Gil Santos, paciente em cuidados paliativos. Uma palavra. Bom dia. Bom dia. Eu vim aqui falar sobre vida, e vim falar sobre sobrevida, e vim falar sobre qualidade de vida. Eu sou uma paciente com câncer, eu tenho câncer metastático, que, para quem não sabe, é um câncer que sai do câncer original, que o meu foi na mama, e se espalha pelo corpo. No meu caso, é pulmão, fígado, ósseo, calota craniana. E você sabe como é conviver diariamente com uma doença que não tem cura física, biológica. Todos os desafios que eu tenho que enfrentar, emocionais, físicos, afetivos, e é um desafio diário. Mas, como eu falei, eu estou aqui para falar sobre vida. E os cuidados paliativos são o que me dão essa vida que eu tenho hoje, essa sobrevida que eu tenho hoje e essa qualidade de vida que eu tenho hoje. Eu tenho o grande privilégio de ser atendida por uma equipe multidisciplinar, que isso é importante, porque é diferente quando uma equipe multidisciplinar está junto com você do que você separadamente ir em consultas com especialistas que não conversam entre eles. Eles trabalham em separado. Eu vivi isso quando tive meu câncer primário. Então, às vezes, um médico me dava uma medicação que acaba afetando outra coisa, porque eles não tinham contato entre eles. E, quando você está sendo tratado por uma equipe multidisciplinar, pelos cuidados paliativos, é toda uma equipe que trabalha em prol da sua vida. E, diferentemente do que se pensa, o cuidado paliativo não é só para o fim da vida, não é só para segurar a sua mão. Ele é para te dar qualidade de vida até você parar de respirar. Então, eu tenho esse privilégio e eu acho que todo paciente, não só de câncer, mas o cuidado paliativo, é importante falar que não é só para pacientes de câncer, é para todo paciente que seja diagnosticado com uma doença, que ameaça a sua vida e que não tem cura, uma doença crônica, ele tem que ter direito a essa qualidade de vida, ele tem que ter direito a esse suporte, ele tem que ter direito a que os seus parentes também, a sua família, tenha esse suporte, especialmente psicológico. Então, acho que está na hora de desmistificar o que é cuidado paliativo, acho que está na hora de ampliar isso para todo paciente que queira ter esse cuidado. e acho que é isso, que sou uma privilegiada e luto muito... Mais um minuto, por favor. Luto muito para que esse acesso não seja só para mim, mas que seja para todo paciente que queira viver e que queira ter uma qualidade de vida até enquanto ele respirar. Obrigada. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Patrícia Castória Farias em homenagem ao nosso grande gestor e enfermeiro e deputado de Governador Baladares. Eu fiz uma apresentação, gente, tem como colocar ali para mim, por favor? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes e dar bom dia à mesa e a todos vocês. Vou só aguardar aqui a apresentação. Então, gente, cuidados paliativos. Várias mãos. Cuidados paliativos é feito em equipe multidisciplinar. Pode passar. Vocês receberam aí um panfletinho falando o que são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, ele é uma abordagem que melhora o quê? A qualidade de vida dos pacientes e familiares, dos pacientes que receberam diagnóstico de uma doença que não tem cura. Pode passar, gente. A nossa comissão mista, ela foi criada, gente, em 2021, em outubro, através do fisioterapeuta Felipe Abrita. Foi uma iniciativa dele. E agora, em 2023, através dele e do professor Alexandre, eu fui indicada para poder estar participando junto aqui com todos. Pode ir. Então, aí, cuidados paliativos. Isso é uma metáfora muito bacana, gente. Algumas pessoas acham que os cuidados paliativos são a chuva. Mas não. Cuidados paliativos, ele é o guarda-chuva. A chuva, elas são os sintomas que os pacientes, físico, social, emocional, espiritual. E nós, paliativistas, estamos ali para poder auxiliar a família e o paciente e cuidar de todos eles. Então, nós somos, para ficar bem bacana, para se visualizar, nós somos um guarda-chuva e não uma chuva. Essa senhora, uma das coisas que a gente prioriza muito é o paciente como protagonista da sua história. Mesmo ele se tornando um paciente em cuidados paliativos, a gente preserva a autonomia dele. Essa senhora, ela recebeu o guarda-chuva. Linda ela, não é? Enes, dá uma olhada lá. Isso. Ela, gente, mesmo morando em um município pequenininho, depois veio para o governador Valadares, e como dizia ela, mas, minha filha, você não cuida daqueles pacientes, daqueles pacientes, no caso dela, para morrer bem, morrer com qualidade, que as frases que ela escutava. Essa é a minha avó, gente, com diagnóstico de demência, e no decorrer de toda a sua história, ainda teve o diagnóstico de câncer e tudo, e nós conseguimos dar qualidade de vida para ela. Ela veio a óbito dia 8 de fevereiro, mas com toda a autonomia, e foi, assim, sensacional. E ela conseguiu isso porque ela tem uma neta, que é paliativista, e com toda a equipe que eu tenho, que a gente tem lá em Governador Valadares, algumas pessoas, a gente conseguiu proporcionar qualidade de vida até os últimos dias de vida dela. Trouxe para vocês que cuidados paliativos é sobre vida, como a Cris falou, a nossa paciente que está aqui. E, para a gente fazer todo esse trabalho, eu precisei de toda a equipe. Naquela primeira foto ali, uma paciente chama Dani, uma das grandes vontades dela, mesmo com o uso de oxigênio e tudo, era ir em um show do Mumuzinho. E Mumuzinho apareceu lá em Governador Valadares, e a gente conseguiu ir lá. Ali, aquele outro, o Rodrigo, aqui no Cantinho, é um paciente tetraplégico, está lá com a gente até hoje, e atleticano. Mesmo eu não sendo atleticana, tivemos que juntar toda essa equipe e proporcioná-lo ir lá no estádio e assistir o seu jogo. E tantos outros atendimentos, gente. E o processo de finitude existe, a morte existe, a dor, sim, todos os nossos pacientes, mas existe vida. E a gente proporciona isso aí, qualidade de vida para todos os pacientes. Pode ir. Coloquei aí bem ilustrado essa foto dela, no dia do show, que a vida é aquele fininho ali que a gente está segurando, a mão, e sobre a alegria dela de viver, mesmo com todas as suas dificuldades. E, às vezes, uma dificuldade que nós enxergamos e que, para ela, estava tudo bem. Estava tudo bem porque ela tinha uma equipe cuidando, aliviando todas as suas dores. E, finalizando com essa foto, eu quero falar para todos vocês que cuidados paliativos é sobre vida, qualidade de vida para os pacientes, o acolhimento dos familiares, e agradecer ao deputado Enes, que foi através dele, que nós estamos aqui hoje, que trouxe essa pauta aqui para a Assembleia. Muito obrigada, Taênis. E, para terminar, gente, pode deixar que eu, que sou a Patrícia, que vou ficar lá em cima dele, puxando a orelha, cadê, cadê nosso negócio, cadê? Pode ficar despreocupado, que isso aí eu vou fazer a cobrança. Eu me comprometo. E é essa a minha fala. Muito obrigado, Patrícia. O pessoal da internet quer mais abrangência. A Gisele Vaz, o Gil, aqui de Belo Horizonte, eles estão, a Margarete, eles estão colocando que cuidados paliativos não é só no câncer, é em várias outras coisas e que teria que ser na atenção básica. Então, você vê que, como não está tendo atenção básica, nem lá para cima a gente está conseguindo. E foi por isso que eu resolvi trazer o caso da minha avó, que é uma demência, uma paciente que não é uma paciente oncológica, que a gente vê muito cuidados paliativos e vai direto no paciente com câncer. Mas não, existem outros pacientes. Perfeito. Obrigado, Patrícia. Com a palavra, Carolina de Araújo Afonseca, vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e Médica Paliativista. Bom dia. Obrigada. Me sinto honrada, grata, feliz por essa oportunidade. Obrigada, deputados. Eu, como presidente e vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, vou trazer um pouco sobre o panorama dos cuidados paliativos no Brasil. Sou eu que passo? A Organização Mundial de Saúde nos classifica como sendo do grupo 3B, e isso significa que, para eles, do ponto de vista mundial, a gente tem cuidados paliativos de forma globalizada no nosso país, mas isso não quer dizer que a gente está bem. Então, eu trouxe hoje alguns dados, deputados, para ajudar a fomentar essa política pública, essa lei, porque a gente realmente tem muito a melhorar. A revista The Economist, ela faz um ranking de qualidade de morte e publica de forma regular. E, para esse ranking, ele usa vários países, e os critérios para o ranking é a presença de políticas públicas, o acesso à medicação necessária para controle de dor, falta de ar, como, por exemplo, os opioides, o treinamento das equipes de saúde. Então, a partir desses critérios, eles fazem um ranking dos países em que se morre melhor. E, quando a gente vai ver, esse primeiro foi publicado em 2010, o Brasil, entre os 40 países estudados, a gente ocupava a 38ª posição, o antepenúltimo na qualidade de morte no mundo. O tempo passou, em 2015, foi feito um novo mapeamento, e, ao invés de a gente melhorar, a gente piorou. Antes, só se morria pior do que no Brasil, em Uganda e... Eu não estou conseguindo ler ali. Índia? Obrigada. E aí, olha só que interessante. Em 2015, a gente piora muito, a gente cai em sete posições, mas o ganda melhora consideravelmente com relação ao nosso país. E por que o ganda melhorou na qualidade de morte? O ganda melhorou por causa do acesso ao opioide. Morfina e os seus derivados são as principais drogas, principais medicações para tratamento de dor e de dispineia no paciente com doença crônica, e, principalmente, no paciente oncológico. A gente sabe que 60% dos pacientes com câncer têm dor. E não é uma coisa muito estruturada. Como vocês podem ver, a morfina é distribuída em garrafas PET de água mineral, diluída e oferecida para o paciente que precisa do alívio dos seus sintomas. Mais recentemente, em 2022, um novo estudo e a gente continua piorando. Então, agora, entre 81 países, a gente está na 79ª posição em qualidade de morte. Então, precisamos realmente olhar, voltar o nosso olhar para esse tema. Com relação ao opioide no país, a gente sabe, por um estudo recente, não tão recente, mas é o que a gente tem, que o acesso ao opioide na nossa população deveria ser 25 vezes maior do que é hoje. Um número que eles colocam como sendo... Mais um minuto? Mais um minuto. Ok. Como sendo adequado de oferta de opioides, seriam 192 miligramas per capita por ano e a gente está com uma faixa de 15 miligramas per capita por ano. Esse é um mapa do mundo, desculpa, de distribuição de opioides. Olha como a América Latina e a África estão realmente precisando de um olhar de atenção. Aqui no Brasil, a gente estima que a gente tenha 34 mil crianças e 600 mil adultos por ano que precisam de cuidados paliativos, mas a gente tem, infelizmente, apenas 191 equipes cadastradas para oferecer esse cuidado. A grande maioria, mais de 70% nas regiões sudeste e sul, principalmente nas capitais. Para olhar criança, menos que 50% dessas equipes estão capacitadas. Elas são formadas por poucos profissionais. A gente não tem o que a gente precisa. Muitas têm só médico e enfermeiro. A gente tem equipe sem assistente social, sem psicólogo, sem fono. E, para terminar, com relação ao ensino, menos que 5% das universidades de medicina, das faculdades de medicina no nosso país, oferecem a disciplina de cuidado paliativo. Isso deve mudar, graças a uma nova lei pelo Conselho Nacional de Saúde e Educação, em que vai ser obrigatória a disciplina de cuidados paliativos nas faculdades de medicina. Esses são os países que têm políticas públicas na América Latina. Infelizmente, a gente ainda não está lá, mas a política pública é o que vai garantir o que a gente precisa para que o cuidado paliativo chegue em todos os níveis de assistência a todos que precisam. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Agora, aqui, realmente, nós estamos... Cuidado paliativo tem que ser multidisciplinar. Talvez o papel principal seja o do enfermeiro, mas, realmente, a odontologia, a fisioterapia, e a medicina tem que estar junto aí. Então, com isso, nós vamos passar a palavra aqui agora para a doutora Priscila Miranda Soares, médico-oncologista, presidente da Associação Presente, que construiu, por conta dela e do povo, um hospital praticamente de cuidados paliativos, que não recebem um incentivo fixo, Jaqueline, da Secretaria de Saúde. Bom dia a todos. Paz e bem. Eu queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim, é algo muito, muito precioso. Obrigada, em especial, a Dani e a Charmison pelo convite e dizer que quando nós somos juntos, nós somos mais. E eu começo dizendo que o câncer, gente, pode se repetir em muitas pessoas, mas o sofrimento, não. Ele é individual. Cada um sofre o seu 100%. E como está na parede do primeiro hóspice de Minas Gerais, que é em Montes Claros, que é um sonho da associação presente, porque Fernando Pessoa diz que quando Deus quer, o homem sonha. E a obra nasce. Essa obra nasceu porque Deus quis. E ela, essa frase, traduz exatamente o porquê que a gente faz o que a gente faz. Porque quando a gente cuida de uma vida, de um ser humano, de uma história, de uma biografia, nós sempre que escolhemos cuidar, ser gente que cuida de gente, nós sempre vamos ganhar. Jamais perderemos alguma coisa. Não existe perda para o câncer. Não existe perda para a luta. Todos nós ganhamos. Se a gente lembrar que todo sofrimento é urgência, porque sofrimento abrevia a vida, eu trago a imagem, que aí, claro, com a frase icônica da Cícila Saldres, a imagem do nosso primeiro hóspede do hóspede, Jesuína Rosa Silva. Seu Manuel tinha um câncer de cabeça e pescoço, estava em cárcere privado. Alguém usava o cartão da caixa dele e o prendia em casa. Nós levamos ele para o hóspede, foi o nosso primeiro assistido. E ele teve uma passagem serena, conseguimos localizar a família dele, os sobrinhos, ele ganhou o radinho, ganhou os dentes novos. Mas o mais importante disso é a gente lembrar que quando a gente cuida de alguém, a gente está cuidando de nós mesmos. Porque é isso, gente. O que Deus nos confia é que nós... O que Ele nos confia é a nós mesmos. E nós ganhamos muito em sentido, em propósito, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje nessa reunião. Aqui é um pouquinho do nosso serviço de cuidados paliativos, ele nasceu em 2016, dentro da Fundação Presente. Hoje nós temos a Ambulatória de Cuidados Paliativos, que é referência no Estado. Nós temos visita domiciliar. E nós temos... Nós inauguramos, no ano passado, o hóspede, mas só há três meses que ele está em funcionamento, porque a gente não tinha como manter os profissionais. Então, a gente precisou esperar uma renúncia fiscal para servir ao Conselho Municipal do Idoso, para a gente conseguir verba para pagar os primeiros profissionais. Nós organizamos os protocolos, mas nós estamos muito felizes, é claro que estamos numa curva de aprendizagem, mas muito felizes com o resultado, em especial, de quem merece e quem é o foco da atenção, que é o paciente e as suas famílias. Essa primeira foto, eu não sei onde está o laser aqui, essa paciente de cima que está traqueostamizado, que tinha um câncer anaplásgico de tireoide, quando eu a recebi, eu perguntei para ela, Fátima, como você está? E ela colocou a mão na traqueostomia e disse, melhor do que eu mereço, doutora. Nove meses depois, a foto de baixo, foi uma aluna da Liga de Cuidados Paliativos que registrou essa imagem, ela faleceu no dia seguinte. E a minha pergunta para a Fátima foi, nove meses depois, cuidada por nós, como ela estava? E a resposta foi, melhor do que eu mereço, doutora. Aqui também o nosso cuidado da internação, esse paciente estava morrendo, a filhinha nasceu, e nós conseguimos que ele pudesse ver a Esther antes dele partir. Aqui a nossa equipe, gente, e eu sei que eu só tenho um minuto, Arlen, mas eu queria dizer da importância e do respeito que uma equipe merece ter o olhar dos cuidados paliativos, porque, gente, não é o enfermeiro, não é o médico, somos todos. Quando a gente fala do cuidado, a fonoaudióloga, a nutricionista, a psicóloga, a enfermeira, assistente social, o capelão, a dentista, que é o que a gente tem aqui nessa mesa, todos são importantíssimos para que a gente possa fazer de verdade a diferença no cuidado, para que essa pessoa possa se sentir realmente cuidada. Aqui foi a visita do governador Romeu Zema, ele já nos visitou duas vezes, aqui foi em 2021, quando ele levou a metade do seu salário para ajudar na construção do hóspede, e lá nós estávamos conversando e eu disse ao governador Romeu Zema, nós não temos em Minas Gerais ainda resolução, outras pessoas têm, e eu estou construindo aqui, junto com a comunidade, porque ninguém faz nada sozinho, o primeiro centro de cuidados paliativos completo do Estado, e a gente não sabe nem como vai ser daqui para frente, mas nós precisamos da resolução para depois a gente dar o outro passo. Cinco dias depois, então, ele ligou e falou à Priscila, a resolução, porque ele visitou a Fundação Presente, ele foi entender o que o hóspede significava, conversou com os pacientes que estavam em cuidados paliativos na Fundação. Aqui é a história da Jesuína, porque o hóspede leva o nome dela, e eu só queria, abreviando, dizer que a Jesuína morreu com uns 22 anos de idade, ela era de uma cidade chamada Serranópolis, Samuel, ela chegou aos 19 anos, ficou três anos conosco na casa, e Jesuína, quando ela estava próxima das últimas horas de vida, já na máscara de oxigênio, e eu e a enfermeira do lado, lá na Presente, na Fundação, eu perguntei se ela queria voltar para casa, e a resposta, ela tirou a máscara e disse, doutora Priscila, como eu posso voltar para casa, se minha casa é aqui? Foi aqui que eu conheci o amor, é aqui que eu quero voltar para Deus. Por isso que nós homenageamos o hóspede com o nome dela, para que nós possamos cuidar dos queridos de Jesus, de muitas outras jesuínas e jesuínos. Aguardamos vocês para uma visita. Arley, obrigada pelo momento, pela oportunidade. Nós que agradecemos muito pelo seu belo trabalho, doutora. Bom, vamos aqui agora para Érica Simone Carvalho, presidente do Conselho Regional do Nutricionismo da 9ª Região. Bom dia a todas e todos, agradeço pela oportunidade. Se o tempo pudesse ficar aqui, me ajuda muito. Então, eu estou aqui como presidenta do Conselho Regional de Nutricionistas, eu sou nutricionista especialista em oncologia, eu sou responsável técnica no IPSENG, trabalho com cuidados paliativos e sócio-fundadora da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. A atual lei não compõe nutricionistas, então, eu estou aqui para reforçar a importância desse profissional. É papel do Conselho fiscalizar, orientar e disciplinar o nutricionista em todas as suas instâncias. Então, vai desde a atenção primária, passando pelos cuidados paliativos hospitalares, mas lembrando da atenção domiciliar, muito importante. É importante, junto com a equipe, definir qual a melhor terapia nutricional. Foi falado em viver, sobreviver, em qualidade de vida, e é esse o papel da alimentação. Então, a gente vai estabelecer se a vida ali vai ser mantida ou não pela nutrição, mas, principalmente, se há possibilidade de melhorar a sobrevida, com a qualidade de vida. Vale ressaltar que 20% dos pacientes com câncer morrem por desnutrição e não pela doença de base. Então, o desafio da equipe começa justamente quando a pessoa não consegue mais se alimentar pela via oral, e aí é importante a equipe definir o que é criar uma expectativa, além do necessário, mas, principalmente, o que é manter qualidade de vida. Qual a expectativa ali naquele paciente para que ele possa manter? Não só a questão da alimentação e da nutrição, mas manter aí uma questão de função física. Então, a gente vai da via oral até passando por suplementação, nutrição enteral e parenteral, se necessário, sempre conversando com a família e o paciente sobre os benefícios esperados, e, principalmente, se a pessoa quer participar disso tudo. Então, é independente se é uma enteral, parenteral ou um suplemento industrializado, sempre a gente vai falar de alimento, e não tem como dissociar a alimentação do dia a dia da via que está sendo utilizada. Mas é importante também a gente saber que, no final da vida, pode ser fútil tentar nutrir a mais. A equipe vai estar ali preparada para isso. Então, a equipe mínima de cuidados paliativos, é importante saber quem é o paciente para definir qual é a melhor equipe mínima. Será que é necessário toda a equipe, naquele mesmo momento? A gente sabe que os cuidados paliativos têm altos e baixos ao longo do tratamento até o fim de vida. Então, cabe a qualidade de vida ser mantida pela equipe multiprofissional. Então, naquele momento em que a pessoa descobre que tem uma doença crônica e se perde ali no que eu vou fazer, a equipe tem que estar unida, junto com a família, aquela pessoa, para que ela possa realmente acreditar que existe vida ainda, mesmo em um momento tão difícil. Assim, eu encerro a minha fala e agradeço pelo espaço. Muito obrigado. Queremos aqui lembrar da enfermeira Érica Romina, do Hospital Dilso Rodinho, em Montes Claros, que há mais ou menos 12 anos atrás, junto com o cirurgião oncológico Cláudio Henrique Rebello, montou o serviço de cuidados paliativos lá do hospital. Com a palavra, Alessandra Figueiredo de Souza, presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar. Bom dia a todos, deputado Arlen, deputado Enes, todos os integrantes da mesa, bom dia a todos. Estou aqui representando o doutor Rafael Castro Mota, que é o presidente do Conselho Regional de Odontologia, e vim aqui para falar um pouco sobre a inserção da odontologia dentro dos cuidados paliativos. A gente sabe que o manejo da cavidade oral, ela repercute muito nessa fase da vida, principalmente como os agravos que acontecem, não só do paciente oncológico, seja ele de cabeça e pescoço ou não, mas das doenças crônicas também. E a gente sabe que o desconforto, a dor, ele vai interferir muito na questão alimentar, de comunicação, de socialização desses pacientes no seu ambiente familiar e social. Então, a gente vai avaliar a questão de dentes que estão com mobilidade, que provocam dor, dentes criados que estão ali provocando dor, as alterações principalmente relacionadas às quimioterapia e radioterapia, as mucosites, que também vão interferir de uma forma negativa na alimentação desses pacientes. As candidias, que são muito frequentes, que também vão provocar a dor para alimentar, para deglutir. Então, são várias interferências que acontecem na boca dos pacientes, e que a gente pode trazer uma qualidade e um conforto para eles. E isso tudo também vai estar interferindo no quadro de desnutrição, a nossa colega aqui da nutrição mencionou, e isso traz um quadro um pouco de depressão, às vezes, para aquele paciente. Então, o prazer de comer, ter aquela condição de alimentar de uma forma adequada, de conversar, e isso tudo é de suma importância para os pacientes. Então, a finalidade é trazer qualidade de vida para todos que estão nessa condição e minimizar os efeitos ali, tanto da dor e proporcionar qualidade de vida para eles. A odontologia, ela está inserida nos três níveis de atenção, primário, secundário e terciário, e a gente pode estar e deve estar incluído dentro da equipe multidisciplinar, podendo minimizar e trazer aí todo o conforto para todos. Era isso que eu tinha para falar e agradecer a todos. Muito obrigada. Alessandra, eu gostaria de fazer um pedido para que o Conselho Regional de Odontologia pudesse interagir com, no caso aí, o pessoal que está fazendo essas próteses, que eu estou encantado com isso, a doutora Cris Durães e o doutor André Sena, que é o responsável pelo doutorado da Unimontes, e aí vocês tentarem formatar para a gente o que realmente poderia estar na odontologia, não só nos cuidados paliativos, mas antes, para que os doentes possam ter um melhor tratamento. Só para eu ter ideia, Jaqueline, com a laser terapia, você diminui os problemas do paciente e evita que ele perca tempo. Quando você está fazendo a radioterapia em um paciente, cabeça e pescoço, se ele parar um dia, ele perde 0,9% da chance de cura dele. Então, se ele para por algum problema durante 10 dias, ele perde 10% de uma chance que já era pequena. Então, Alessandra, se o conselho puder mandar para nós aqui, para o Enes e para mim, o que a gente tem que propor para poder fazer essas coisas funcionarem na odontologia, principalmente, nós temos aí de pacientes especiais, nós temos aí de câncer, principalmente. Com a palavra, a doutora Patrícia Albergaria Lamin, vice-presidente da FEMIG. Ótimo. Bom dia a todos, bom dia à nossa mesa, deputados. E, primeiramente, eu vim a pedido da nossa presidente, a Renata, justamente, para quem não me conhece, eu sou médica oncologista, tenho muitos colegas de profissão, e é com muita satisfação que eu, como representante da FEMIG, estou aqui hoje. A minha formação na clínica médica foi no Hospital Luxemburgo Mário Pena, acredito que vocês conheçam. Não pensei em fazer oncologia, eu ia fazer dermatologia. E, como a doutora Priscila falou, a gente aprende que cuidar de gente a gente sempre ganha. E, no início da minha residência de clínica, no primeiro mês, eu fiquei muito chateada, porque o Hospital Luxemburgo é um hospital referência em oncologia. Então, meus pacientes, eles estavam bem debilitados, e a gente perdia muitos pacientes. E a gente, um ponto que eu quero falar, que eu estou falando isso, é por quê? A gente não tem formação na faculdade para paliativo. Faculdade de Medicina não ensina a gente, faculdade de Enfermagem, acredito que não. E todas as outras especialidades. Então, isso é um ponto que a gente também tem que correr atrás na formação dos nossos profissionais. Então, eu aprendi ali no campo de batalha que a gente nunca perde, que a gente sempre tem a ganhar com uma outra visão, que o paciente, ele é um paciente que tem corpo, uma mente e um espírito. Porque a gente sai da faculdade e a maioria aprendendo só o corpo. A mente também é uma questão que a gente não aprende muito. Então, eu aprendi ali a cuidar dos meus pacientes, que tem 20 anos que eu trabalho nessa área, e a nossa presidente Renata me convidou por eu também fazer parte da FEMIG há 19 anos. Eu sou médica do Hospital Júlia Kubitschek, primeiramente intensivista, na época da minha residência de clínica. Em 2015, eles me realocaram, justamente porque o Hospital Júlia Kubitschek, na nossa rede FEMIG, é um hospital geral, e focado ali no tratamento de doenças pulmonares, principalmente. Então, a gente tem muitos pacientes com câncer e não tinha oncologista. Então, eu fui, desde 2015, sou a responsável pelas interconsultas. E a FEMIG, para quem não conhece, é uma rede hospitalar do Estado, prestadora de serviços de média e alta complexidade. A FEMIG, nós somos 19 unidades. Nós somos espalhadas... Pode continuar um pouquinho, Deputada? Espalhadas pelo Estado. E dessas 19 unidades, a gente tem um hospital oncológico, que é o Alberto Cavalcante, que é referência no Estado. Eu quero agradecer aqui a Liliane, nossa enfermeira, pele ativista. Cadê ela? Ela está aí. Muito obrigada por todo o amor, todo o carinho prestado. E a FEMIG, a missão da FEMIG é prestar um cuidado de excelência, humanizado, e pode ter certeza que estaremos juntos aí, viu, deputado Enes, deputado Arlen, nessa comissão, para que a gente possa realmente estruturar o nosso Estado, para que ele seja realmente referência aí no Brasil. O Hospital Alberto Cavalcante, ele é situado aqui em Belo Horizonte, ele atende a região metropolitana, mas temos também pacientes do interior. E, no último mês de julho, só para pontuar, nós tivemos o julho verde, que é o mês de prevenção de cabeça e pescoço, que foi muito citado aqui. E nós fomos o primeiro hospital público a entregar laringe eletrônica para os pacientes que são traqueostomizados e que têm ali na fala a comunicação prejudicada. Então, pode ter certeza que a FEMIG está de portas abertas aí para discutir esse processo. Nós somos prestadores de serviço e queremos contribuir. a gente já contribui através de cuidados junto com o EMAD, o cuidado domiciliar, a gente já presta ali uma assistência, mas a gente quer realmente ampliar isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Patrícia, com a palavra Isabela Carolina Santos Bicalho, presidente do Conselho de Fonoaudiologia. Olá, bom dia. Em nome do deputado Arlen, cumprimento todos da mesa. E é com muita honra que eu estou aqui representando cerca de 5 mil fonaudiólogos do Estado de Minas Gerais. Então, ao invés de trazer dados... Ah, desculpa. Dados do que a Fonoaudiologia faz, eu optei por trazer um caso clínico para exemplificar o que a gente faz. Então, esse é um caso clínico fictício, onde o paciente é o paciente João, um deputado estadual. 53 anos, ele é do interior de Minas Gerais. Ele começou a fumar aos 13 anos de idade, porque lá no interior todo mundo começa a fumar muito cedo. Só que, diante do nascimento da primeira neta, ele optou por parar de fumar. Então, no ano novo, ele decidiu e parou de fumar. No inverno do ano seguinte, um inverno muito frio aqui de Belo Horizonte, porque ele morava aqui, ele teve uma gripe muito forte, com muita tosse. Passaram 15 dias, a gripe melhorou, mas a tosse, a rouquidão, não. Apesar do apelo da esposa, ele não foi procurar o médico, porque ele era muito ocupado, trabalhava muito. Após seis meses, mantendo essa tosse, essa rouquidão, sem melhora, ele começou a perceber que estava emagrecendo, sem motivo aparente. Um dia, ao fazer a barba, ele percebeu um nódulo no pescoço. Nesse dia, ele ficou com muito medo e resolveu procurar um médico. Qual foi o diagnóstico? Um câncer de laringe avançado, já com metástase pulmonar. Como tratamento, optou-se pela cirurgia, pela radioterapia e pela quimioterapia, para poder tratar tanto o câncer de laringe quanto o de pulmão. Qual foi a consequência dessa cirurgia e dos tratamentos? Houve uma retirada total da laringe, onde ele precisou de uma traqueostomia para conseguir respirar, com a ausência total de voz. E foi necessário passar uma sonda de alimentação, porque ele já não conseguia comer pela boca. Então, ele não tinha nem água, ele não recebia nem água, nem comida pela boca. E aí, diante disso, a equipe chamou a fonoaudiologia para ajudar no tratamento do seu João. E qual é o objetivo da fonoaudiologia nesses casos? Possibilitar a comunicação oral e a alimentação pela boca, vendo o que é possível para cada paciente. Durante o tratamento fonoaudiológico, como a doutora Patrícia acabou de citar, entramos com a laringe eletrônica para possibilitar essa recuperação, esse retorno da comunicação oral, e trabalhamos na reintrodução progressiva da dieta oral. Lembrando que esse tratamento é sempre feito em equipe. Só que esse paciente evoluiu, desculpa, a doença desse paciente evoluiu e com isso começaram a aparecer sintomas não controlados. Então, a dor não controlada, alteração do sono, dispneia, falta de ar, constipação, muita tristeza, o paciente começou a se deprimir e o estresse do cuidador. Não bastava a dor do paciente, também tinha a dor da família, da esposa, dos filhos, dos netos que estavam vendo o paciente doente. E entrou a equipe de cuidados paliativos. Qual é o papel da fonoaudiologia nessa equipe? Possibilitar a comunicação para os pacientes poderem dizer o que eles querem e o que eles não querem que seja feito com eles. Para eles dizerem o que eles estão sentindo e para dizer o que eles estão pensando. Porque os pacientes estão, alguma parte das vezes, eles estão lúcidos. Mas se a gente não dá essa chance de comunicação para eles, eles não conseguem dizer o que eles querem. Possibilitar o prazer da alimentação, mesmo quando o objetivo não seja mais a nutrição. Reduzir a sensação de sede. Imagina o que é você não poder beber água. E a declutição de saliva, porque não basta engolir comida, a gente tem que engolir a saliva também. Então, eu trouxe esse caso para falar que esse paciente poderia ser qualquer um de nós aqui. Então, concluindo, os cuidados paliativos, eles não são só para o paciente, mas também para a família. A gente tem que entender que as decisões são compartilhadas, elas são discutidas, pensando nos profissionais, na família, mas o foco sempre no paciente. E que não é feito só por um profissional ou por outro. Então, não é o médico, não é o enfermeiro, é por uma equipe. E que nem todos os casos, precisaram de todos os profissionais, de todas as especialidades na equipe. Mas todas as especialidades devem compor essa equipe, para que seja destinado individualmente qual o melhor profissional para essa equipe. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado. Gostaria agora de passar a palavra para Claudimeire Dias Carneiro, do Conselho Regional de Farmácia. Bom dia a todos. Do cantinho de cá. Deputado. Bom dia. Meu nome é Claudimeire. Eu sou farmacêutica da equipe de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas, da UFMG. Membro da Associação Mineira de Farmacêuticos. E aqui eu estou representando o Júnia Célia Medeiros, que é a presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Minas Gerais. Ouvindo a fala dos nossos colegas, eu contei algumas palavras. Foi falado medicação, algumas vezes. Foi falado morfina, foi falado opióide, foi falado quimioterapia. A nossa paciente falou que precisou da quimioterapia, Cristina. E na nossa legislação atual não tem a participação do farmacêutico. Então, a minha fala vai muito no sentido de mostrar para vocês que a gente precisa de um profissional farmacêutico para compor a equipe. Por quê? Porque os pacientes precisam dos medicamentos. Eu gostaria que vocês fizessem um exercício de imaginação. A paciente Cristina falou da quimioterapia. Imagine se ela não tivesse o acesso à quimioterapia. Quem manipula o quimioterápico é o farmacêutico, que está lá no hospital, está lá na clínica de oncologia, e faz essa manipulação. Não só a manipulação do medicamento, mas acompanha também esse paciente para verificar se as reações que aquele medicamento produziu podem ser melhoradas, se aquele medicamento que está sendo usado está sendo usado da forma adequada. Não basta apenas o acesso. Tomar medicamentos não é uma coisa fácil para muitos pacientes. Mesmo tendo o acesso, nem sempre eles conseguem se organizar, organizar uma rotina de uso de medicamentos, porque são vários medicamentos, muitos deles trazendo reações que são ruins para esse paciente, mas que é necessário o uso. Então, a minha fala vai muito nesse sentido, de entendermos o papel desse profissional, e nós vamos lutar para a inclusão do profissional na equipe. Nossa colega falou que nem todos os pacientes precisam de todos os profissionais durante todo o percurso do adoecimento, mas o medicamento é, sem dúvida, uma estratégia utilizada, se não em 100% dos casos, na grande maioria deles. Para tratar a dor, a colega falou aí que nós estamos num nível de... A morte aqui no nosso país ainda está num nível bem aquém do que desejávamos em relação à disponibilidade de opioides, por exemplo. A gente precisaria de um acesso maior aos opioides que são utilizados para tratar a dor, muitas vezes insuportável, para tratar a falta de ar dos nossos pacientes. Então, o encaminhamento que eu gostaria de deixar aqui para a mesa, para os deputados que estão presentes, é a inclusão do profissional farmacêutico, porque nós precisamos produzir os medicamentos, nós precisamos acompanhar o uso do medicamento, nós precisamos estar junto o tempo inteiro, fazendo a aquisição desses medicamentos, na parte da logística, para comprar, para armazenar, para distribuir, para revisar a prescrição médica quando estamos lá dentro do hospital, isso é feito pelo farmacêutico também, e para garantir o uso racional de todos esses medicamentos, incluindo os opioides, que precisa ter um uso controlado, um uso regulado, mas que a gente também precisa liberar conforme a necessidade desse paciente. Então, eu agradeço a participação e gostaria que todos se unissem à nossa causa para que a gente consiga fazer parte aí e garantir uma redução desse sofrimento, melhorando a qualidade de vida dos pacientes que estão em cuidados paliativos. Obrigada. Obrigado, senhora. Com a palavra, o representante dos municípios, Edivaldo Faria da Silva Filho, presidente do COSENS-MG, agradecendo as lutas lá e a parceria com o Conselho, com a Comissão de Saúde. E muito obrigado pela questão lá do problema grave que estava lá em Uberaba, que vocês se encaminharam. Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Arthur Santiago, juntamente com o deputado Enios, por nos dar até nessa oportunidade de discutir aqui hoje um tema tão importante. Cumprimento a Jaqueline aqui, representando o nosso secretário, o doutor Fábio Aquereto, ao qual também cumprimento todos os representantes que estão aqui hoje, dos profissionais da saúde. A gente vê aqui uma mesa repleta de todos os conselhos, nutrição, fisioterapeuta, ao qual eu tenho orgulho de dizer que sou profissional. Prazer em conhecê-lo, nosso presidente aqui, nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Então, assim, a gente fica satisfeito. E o que eu trago aqui, deputado, essa luta a gente sabe que não se para. E, no início, observei o depoimento da paciente ali, observei muito bem a fala do deputado Enios. A gente tem, Enios, aqui iniciou-se uma semente, porque hoje os municípios, esse trabalho que é feito em alguns municípios de tratamento paliativo do câncer, quem banca são os municípios. Nós não temos a contrapartida do Estado, do governo federal, nós não temos, igual a Jaqueline, o Arle cobrou, uma diretoria específica para isso. Então, a gente tem que sentar, sim, com o Estado, sentar com o Fábio, junto com a Assembleia, junto com o COSENS, para discutir e avançar. Nós não estamos aqui para botar faca no pescoço no Estado e obrigar nada. A gente quer discutir, enquanto a gente chamar esses conselhos para dentro da discussão, que seja através de uma lei que regulamente o cuidado paliativo, ou que seja de imediato uma resolução que a gente possa, uma resolução estadual pactuada entre o COSENS e o Estado e com o apoio da Assembleia, da Comissão de Saúde, a gente possa levar algum recurso para que seja levado para a ponta, para os municípios cuidar desses pacientes. A gente, o Arle conhece a região, o Norte, nós temos pacientes que deslocam 700 quilômetros, tem horas para ir a Montes Claros para fazer uma consulta de nutrição. Mas por que o município não oferece para esse paciente essa consulta? Devido à falta de recurso, estamos deparando, aproveito que estão aqui todos os conselhos, principalmente nutrição, da Fono, a questão também da mão de obra. Está um problema. O governo lançou agora o projeto Miguilin, e os municípios estão tendo dificuldade de pactuar devido à falta dos profissionais. Então, semana passada mesmo, vários gestores, a gente estava discutindo isso. Então, a gente também tem que rever isso. Porque, sem um profissional na ponta, a gente não vai conseguir cuidar. Só para finalizar, eu acho que a gente tem sim que correr atrás disso, iniciar essa luta com a CESES, junto com a Comissão de Saúde e Assembleia, e o COSENS, e patuar, e levar mesmo para o secretário, e mostrar o tanto que o resultado que a gente tem. Porque viver, é como ela colocou, é importante. Então, obrigado a todos, e que a gente tenha uma ótima audiência. Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho de Fisioterapia. Bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, de estender minhas rodações aos estimados deputados Arlen Santiago, especialmente ao deputado Enes Cândido, cuja sensibilidade em relação às nossas causas resultou na realização dessa significativa audiência. Bom, saúdo também meus colegas de profissão, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que represento como presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de Minas Gerais, Crefito IV. Minha saudação se estende a todos os cidadãos comprometidos com a qualidade de serviço de saúde em nosso Estado. Bom, o motivo central de nossa reunião hoje é discutir a rede estadual de cuidados paliativos. É momento oportuno para reforçar a importância de uma equipe multidisciplinar nesse contexto. A saúde humana é complexa e a busca por uma abordagem completa e abrangente se torna essencial, especialmente para pacientes enfrentando doenças ameaçadoras da continuidade da vida. É praticamente impossível que apenas um profissional de saúde consiga contemplar todas as necessidades de um cidadão. Nos cuidados paliativos, cada ação é uma expressão de cuidado, uma demonstração de que o paciente não está abandonado ou entregue à sua própria sorte. É uma afirmação da vida e uma busca incansável por oferecer qualidade e dignidade até o último momento. Sempre há algo a fazer. E é aí que a fisioterapia e a terapia ocupacional entram em cena com uma gama de recursos e possibilidades terapêuticas para manutenção e promoção da qualidade de vida. Logo, o que é possível fazer? A resposta é tudo o que a fisioterapia e a terapia ocupacional têm à disposição. O cuidado paliativo, como abordagem, permite que os recursos e procedimentos sejam vistos como um outro olhar. Inclusive, o Conselho já reconheceu essa área de atuação pela Resolução 539, em 2021, o qual orienta sobre a atuação do fisioterapeuta nos cuidados paliativos. Já a literatura especializada divide o foco da atuação de acordo com a funcionalidade do paciente e para cada paciente é uma conduta específica. Mas podemos elencar aqui algumas delas. Em primeiro lugar, a autonomia do paciente é o eixo central. A fisioterapia e a terapia ocupacional têm a missão de garantir que o paciente permaneça ativo mental e fisicamente. A capacidade de realizar as atividades cotidianas é peça-chave para a autonomia e dignidade do paciente e um engajamento ocupacional contínuo permite que a pessoa consiga desejar e realizar as ações cotidianas, como comer, respirar, tomar banho, se limpar, mas também que se sinta integrado ao ambiente do qual ele está inserido. E é por isso que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais são indispensáveis na equipe a que se propõe a oferecer dignidade, autonomia, alívio das dores no corpo e da alma e o combate ao abandono, ou seja, proporcionar só para finalizar, que o paciente viva ativamente, não apenas sobreviva. O CREFITO IV criou, em 2020, a Comissão de Cuidados Paliativos e, por meio dela, vem buscando apoiar a causa e, principalmente, levar informação tanto aos profissionais quanto aos pacientes e familiares, por meio de diversas estratégias e comunicação, capacitação para os profissionais. Por isso, aproveitando a oportunidade, vem anunciar a publicação do Guia para Usuários de Cuidados Paliativos e o Guia para Profissionais Disponíveis, desde já, no site institucional do CREFITO IV, o CREFITO IV.gov.br. Além disso, o CREFITO encaminhou um ofício a todas as instituições de ensino superior de Minas Gerais que oferecem cursos de graduação em fisioterapia e terapia ocupacional para que os cuidados paliativos sejam incluídos nos conteúdos programáticos como componentes curriculares de forma transversal, ou seja, para que os valores, princípios, manejo assistencial e limites terapêuticos dos cuidados paliativos sejam abordados ao longo de toda a formação e não apenas em uma disciplina isolada. E tão importante quanto a atenção ao usuário é cuidar de quem cuida. Quem são esses profissionais que dedicam suas vidas aos pacientes e às suas famílias? Quem são esses fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que se entregam de corpo e alma para tentar ouvir e aliviar as dores? São profissionais que merecem ser valorizados, que devem ter à disposição equipamentos de qualidade, jornada de trabalho digna e remuneração à altura para poder atender ao cidadão de maneira adequada, para que possam ser possível cuidar. Então, senhora Jaqueline, representando aqui o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerê, para que tudo isso que nós falamos aqui hoje seja possível, é preciso vontade, vontade política. Por isso, evoco a todos os profissionais, entidades, associações, deputados, pacientes, familiares, a se engajarem nessa causa. É preciso mobilização para que sejamos notados pelos gestores e autoridades. A lei garante o direito, mas a política pública é de qualidade que o efetiva. Muito obrigado a todos aqui na Assembleia, que só por estarem aqui já demonstram interesse pela causa, e por nos darem mais uma vez voz. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero chamar aqui a doutora Daniela Charnizon, membro da Comissão de Conselhos de Saúde e Cuidados Paliativos, e gostaria aqui de colocar uma... colocar uma colocação do Felipe Abrita para o deputado Enes, parabenizar as palavras e reforçar a importância do financiamento, trabalho e equipe especializada. E também do Otávio Netinho, do Cosense, que parabéns pela iniciativa, e como criar a política no Estado. É preciso criar a cultura dos cuidados paliativos, treinando os profissionais. Aí, Jaqueline já vai levar para o nosso secretário. Como treinar. Bom dia a todos, cumprimenta a mesa, os deputados, é uma alegria estar aqui, queria agradecer os presentes, principalmente Cris Gil, paciente. E é com muita alegria que eu falo para vocês um pouquinho de como que o Risoleta, o Hospital Risoleta Tonantino Neves, se tornou uma referência em cuidado paliativo, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil. A gente tem, na nossa trajetória, um pioneirismo, a gente foi a primeira equipe multiprofissional de cuidado paliativo no Hospital de Belo Horizonte. E, com muito orgulho, em 2015, a gente abriu a primeira unidade de cuidado paliativo com seis leitos. E, a pedido da diretoria, com o crescimento da equipe, que o doutor Roger vai apresentar depois, a gente foi convidado a ampliar para 16 leitos. E, quando a gente fala de cuidado paliativo, quando a gente fala de hospital, a gente está vivendo o envelhecimento da população, e as pessoas estão vivendo mais, mas com mais doenças, mais sintomas, e sofrimento não aliviado. E quem tem uma doença, uma hora vai chegar no hospital. E o serviço de saúde ainda funciona de forma muito fragmentada, e o olhar para o paciente também. E a Cris trouxe isso. Então, quando a gente tem uma equipe de cuidado paliativo, e a gente vai ver que, em um hospital, a gente tem muita demanda, são 30%, 40% das pessoas, então, isso vai ter um benefício enorme. E eu lembro que, quando a gente levou a proposta para a diretoria, a gente sempre teve um apoio muito bacana da diretoria do hospital. uma das falas da diretora era que a gente não estava criando uma demanda, essa demanda existe, ela está posta, ela está posta em todos os lugares que a gente trabalha. E, da mesma forma que a gente se organizou no Risoleta, e eu tenho certeza que a gente tem aqui paliativistas, bacanérrimos, médicos, equipe multi, todos que a gente pode e deve organizar esses serviços, que a gente vai ver que uma equipe de cuidado paliativo, ela vai ajudar um paciente, seja no hospital, onde quer que ele esteja. Por isso que o nosso peito é para um plano de cuidado. E aí eu trago essa foto, que ela é muito significativa para mim, eu estou aqui, não sei se... E eu estou brindando a vida de uma tia muito querida, essa foto foi tirada 24 horas antes dessa minha tia falecer, ela completaria 94 anos, e não sei se pode ver, ela está usando ali um oxigênio, minha tia tinha várias doenças crônicas, pulmonares, e um câncer metastático, e só foi possível que ela estivesse bem ali, como vocês estão vendo, aproveitando até, literalmente, os últimos tempos, porque ela tinha uma equipe multibacana acompanhando ela, e como alguns colegas falaram, a gente vai ter esse olhar muito humano, mas a gente precisa de um olhar técnico, para a gente controlar de espinéia, que é falta de ar, que era o que minha tia tinha, a gente precisa de opioide, morfina, e a gente usa isso com maestria no cuidado paliativo. O paliativista vai saber usar as doses, e a gente consegue controlar sintoma, melhorar a qualidade de vida. E aí, no hospital, a gente usou algumas estratégias, em termos da gestão, todos os hospitais, a urgência está sempre superlotada. Então, se a gente tem uma equipe que vai ser mais assertiva no controle de sintoma, eu vou conseguir, às vezes, dar uma alta mais precoce, mas encaminhar para o EMAD, de novo, a rede, que a gente precisa. E, junto com outras estratégias de gestão, a gente tem a questão da educação, que caminha junto. Então, a gente tem a unidade, mas a gente tem a equipe interconsultora, que vai avaliar o paciente onde ele estiver, isso espalha a cultura do cuidado paliativo. A gente tem estágios mensais, com muita alegria, nessa trajetória, quase 200 profissionais multi já passaram, médicos, com muita alegria, alguns ex-residentes aqui, a gente tem residência de medicina paliativa, então, tem muita gente capacitada no mercado. E aí, como eu falei, a gente vai usar o acesso, na verdade, os recursos, principalmente da equipe. A gente fala que é um low-tech, porque a tecnologia está aí, mas que a gente vai usar quando necessário. Vocês desculpem, vou só contar isso, porque eu acho interessante essa foto. Um cirurgião, ele precisa treinar a habilidade cirúrgica, ele vai separar uma sala no bloco, ele vai separar um tempo. Nós, paliativistas, a gente entende a comunicação com o procedimento, porque se eu tenho uma comunicação escutativa, uma comunicação assertiva e compassiva, isso vai mudar quando eu vou dar um diagnóstico, comunicar sobre o prognóstico e também fazer um plano de tratamento. E o nosso sistema de saúde remunera por procedimento. Então, eu queria fazer uma provocação. A gente faz reuniões de uma hora, uma hora e meia com pacientes e familiares. E nada contra remunerar os procedimentos, mas a gente precisa entender que o nosso modelo precisa ser revisto. Nós estamos aqui para isso. E aí, só para finalizar, como consequências também de um cuidado centrado no paciente, a gente vai acompanhar pacientes que vão falecer também lá na unidade. E a gente acompanhou um senhor, que a filha era médica, e ela fez questão não só de mandar um agradecimento para a ouvidoria, mas para trazer, com um bilhete carinhoso, uma lembrança para cada profissional, manhã, tarde e noite. Ela saiu de Diamantina, que era onde eles moravam, para poder agradecer. E a gente tem uma outra consequência desejável do cuidado paliativo, que é que, quando a gente vai ter uma equipe capacitada, que vai fazer uma alocação apropriada de recurso, a gente acaba tendo uma economia. Então, para finalizar, a gente está trazendo aqui uma abordagem, como a própria Cris Gil, que a prova viva disso trouxe, que melhora a qualidade de vida, e às vezes os pacientes vão viver mais tempo por estar com o sintoma controlado. A gente vê que a gente melhora a satisfação do usuário e a gente ainda pode economizar. Então, eu acho que fica fácil de entender por que nós estamos todos aqui, porque a gente precisa que isso chegue para todo mundo. E essa é a nossa missão. Obrigada. Quero agradecer à doutora. Gostaria de ouvir agora a promotora de justiça, coordenadora regional das Promotorias de Justiça da Defesa de Saúde, da Macro Região Sanitária, Centro do Ministério Público de Minas Gerais, doutora Vanessa Campolina Rebello Horta. Posso falar aqui? Sim, senhora. Primeiramente, bom dia a todos e todas, todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria, deputada, de, inicialmente, parabenizar esta iniciativa, primeiro pela importância da escuta, pela importância da participação popular, pela importância da participação dos conselhos, dos pacientes. O SUS foi construído dessa forma e precisa ser desenvolvido dessa forma também. Então, essa escuta ativa e qualificada para a construção das políticas, ela é muito importante, na visão do Ministério Público. O Ministério Público tem uma função que eu gosto de chamar de sociomediadora, que é da seguinte forma, aquilo que nós temos escrito na nossa Constituição, nós temos um projeto societário na nossa Constituição, que garante, dentre outros tantos direitos, o direito à vida, o direito à dignidade humana, e esses, principalmente, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é fundamento de tudo o que vem a partir da construção da Constituição e dos direitos, vem da dignidade da pessoa humana. Essa função do Ministério Público é justamente pegar aquilo que tem escrito na Constituição e concretizar, e torná-lo realidade, seja no direito à saúde, seja colocando em prática tudo aquilo que nós precisamos para garantir os direitos. E nessa função também do Ministério Público está a função de fiscalização e acompanhamento das políticas públicas, justo para que esses direitos, para que esse projeto que está lá escrito na Constituição, ele se torne realidade. Então, o Ministério Público cabe ao acompanhamento e à fiscalização dessas políticas públicas, daquilo que está escrito na Constituição, na lei, se efetivamente está sendo implantado na prática, se aquele direito está se tornando realidade para as pessoas que deles necessitam. Então, eu, aqui como representante do Ministério Público, do Cal Saúde, parabenizo essa iniciativa, solicito, deputado, que as notas sejam encaminhadas para o Cal Saúde, para os devidos encaminhamentos, porque foram muitas questões levantadas aqui hoje. As promotorias de justiça de defesa da saúde de Belo Horizonte também têm uma atuação que é estadual, que ela pode fazer também, em conjunto com o Cal Saúde, o acompanhamento dessas políticas. E esse espaço de escuta, de discussão, de construção conjunta de políticas públicas, para mim, é dessa forma que a gente consegue efetivar e implementar os nossos direitos na prática. Então, eu agradeço e parabenizo a todas as pessoas aqui presentes por essa iniciativa. Obrigada. E agora, em setembro, não é, doutora? Vamos fazer aquela outra audiência para ouvir as pessoas sobre a questão de uma saúde dos atingidos por barragem que a senhora identificou tão bem. A senhora quer colocar alguma coisa sobre isso aí para a equipe aqui já nos preparar melhor? Claro, se eu me permitir, deputado. Nós apresentamos, o Ministério Público apresentou um pedido à Comissão de Saúde para que nós possamos aqui, neste espaço democrático e participativo, discutir a construção ou a necessidade ou de que formas, as formas possíveis para a gente poder chegar a uma política estadual de atenção integral às pessoas atingidas por barragem. Nós estamos em um estado minerário, estamos em um estado que, infelizmente, passou por dois rompimentos de barragens. Temos pessoas atingidas não só pelos crimes dos rompimentos, mas também pela própria atividade de mineração e nos municípios onde as barragens estão instaladas. São questões que são levantadas diariamente de saúde dessas pessoas atingidas por barragem que estão precisando de um olhar específico para as suas necessidades. Então, foi por isso que o Ministério Público, na experiência de acompanhamento desse problema que nos vem sendo trazido constantemente, apresentou este pedido à Comissão de Saúde. Então, agradeço, se ele for atendido, deputado, para que a gente possa também ter esse espaço participativo de discussão da necessidade dessa política, porque acreditamos que é assim que a gente constrói. E o SUS foi construído dessa forma, e as políticas que dele decorrem também precisam dessa discussão participativa e democrática. Agradeço, deputado. Agradeço muito a senhora. E agora vamos falar com o doutor Alexandre Ernesto Silva, que está online, que é doutor em cuidados paliativos e professor da Universidade Federal de São João del Rey. Não estamos te ouvindo, doutor Alexandre. Vamos ver se a gente melhora isso aí. Bom, enquanto a gente tenta fazer ali, vamos ouvir então o doutor Leonardo de Oliveira Consolim, vice-presidente da Sociedade de Tantologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais, médico responsável pelos serviços de cuidados paliativos da Santa Casa de Misericórdia do Hospital Regional do Câncer de Passos. ali um pouquinho, até colocar aqui para vocês o seguinte, às vezes a informação, a gente escutar isso que a doutora Vanessa Campolina falou aí, é muito interessante. Eu fui em Alfenas e um médico de lá, que anestesista que cuida de dor. Só que tem 11 procedimentos que eles podem fazer para dor. Três, os anestesistas podiam fazer. Os outros, só neurocirurgiões. Onde é que você acha neurocirurgião dando sopa para ir mexer com dor em pacientes de SUS? É quase impossível. Aí peguei o pessoal lá da Santa Casa de Alfenas, fomos até o Francisco, que era o secretário de Assistência da Saúde na época, conversamos com o pessoal e foi publicada uma resolução do Ministério da Saúde há três, quatro anos atrás, não, cinco anos atrás, e passou a deixar que todos os procedimentos pudessem ser feitos pelos anestesistas, o que facilitou muito, principalmente para quem pode pagar. E aí nós estamos trabalhando agora para quem não pode pagar. Bom dia para todas, para todos. Uma alegria muito grande poder participar hoje, estar aqui junto com todos. E o que eu vim trazer de contribuição como médico é que nós vamos falar, que eu vim trazer, e o que a gente vem falando aqui desde que todos começaram a falar, que nós estamos falando de cura. Às vezes as pessoas acham que o cuidado paliativo é para quem não tem mais condição de cura. Mas o cuidado paliativo, ele proporciona a cura. Ele é um caminho para ela. Não somente a cura das doenças, mas a cura das pessoas. No inglês tem um verbo muito legal para isso, que é o healing. E a gente consegue, sim, na prática diária, nos cuidados paliativos, que as pessoas, apesar de doenças graves, muitas vezes incapacitantes, portadoras de muito sofrimento, possam se curar. Possam, inclusive, como a jesuína, morrer curadas. E é nesse lugar que nós nos colocamos. Porque o melhor médico não consegue curar um único paciente. O melhor serviço de saúde, a melhor equipe de saúde, não cura ninguém. Porque a cura, ela é pessoal e intransferível. O que nós podemos ser é instrumentos da cura do outro. E quando nos organizamos, como estamos fazendo aqui, quando debatemos, como estamos debatendo aqui, nos colocando, cada um no seu lugar de fala, mas com uma fala potente. Potência que vem de onde? Da vivência de cada um. da Cris, querida, que trouxe aqui a vivência dela. E de cada um que está aqui. É aqui que nós estamos nos curando. Quem faz cuidado paliativo sabe que não está curando ninguém, mas está cuidando. E o cuidado se faz numa perspectiva de horizontalidade. Estamos todos no mesmo barco. E quando cuidamos uns dos outros, invariavelmente, quem cuida é cuidado. O crescimento é mútuo. O aprendizado é mútuo. O alívio do sofrimento é mútuo. Pois há alguém aqui nessa sala que pode dizer que não tem uma dor? Dor que eu digo aqui, a dor em todos os seus sentidos mais amplos. Quando nós nos organizamos e buscamos uma política pública, financiada, viável, de cuidados paliativos, nós estamos mostrando que, enquanto sociedade, nós estamos buscando a nossa cura. Nós todos aqui estamos buscando a nossa cura enquanto sociedade. E o cuidado paliativo, desde as suas raízes, ele é um poderoso instrumento de cura para todos nós. Não somente individualmente, mas no nosso sistema de saúde, público e privado, ou complementar, como bem a nossa Constituição o coloca. Nós estamos buscando a nossa cura. E é nesse lugar que estamos todos. E é caminhando juntos que vamos encontrá-la, sim. Cada um no seu lugar, na sua parte, com a sua contribuição. Então, eu só queria trazer essa visão, esse olhar, porque nós estamos em busca de muito mais do que dignidade no viver e no morrer. Nós queremos, sim, viver curados enquanto houver vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, com a palavra, vamos ver se o Alexandre consegue entrar. Alexandre Ernesto, do lado de São João do Rei. Está continuando sem som. Muito bem. Uma pena aí, não conseguimos. não conseguir a tecnologia que às vezes vem para nos afastar. Então, com a palavra, Roger Mendes de Abreu, assessor de diretoria do Hospital Risoleta Neves, representando Mônica Costa. Boa tarde a todos. Tinha deixado uma apresentação, aí, não sei. Obrigado. Quero cumprimentar aos senhores deputados, a todos que estão aqui na mesa e no auditório. É uma grande honra poder representar aqui a doutora Mônica Parecida Costa, diretora técnica do Hospital Risoleta Tolentino Neves, e o hospital e toda essa equipe maravilhosa do cuidado paliativo, que é, sem sombra de dúvida, uma das meninas dos nossos olhos, a do hospital. Então, uma breve apresentação sobre a linha do cuidado paliativo. Eu quero trazer aqui um pouco da visão do gestor hospitalar e do quanto o cuidado paliativo é importante. A linha do cuidado paliativo está submetida à nossa gerência da linha do cuidado clínico, com uma coordenação própria, o que é superimportante, junto com o idoso frágil, o cuidado do idoso frágil, com uma equipe multiprofissional especializada e dedicada que fazem parte de médicos horizontais e plantonistas dedicados também, plantonistas paliativistas formados, o que também faz toda a diferença no cuidado, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, fono, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, assistente social. Agora, a Alessandra também compondo a equipe com a Odonto. e aí, lembrando a palavra do Conselho de Farmácia, também é superimportante que a gente passe a agregar também o farmacêutico clínico como equipe dedicada. É um esforço que a gente tem feito a despeito das dificuldades financeiras. você vê que o número de interconsultas por ano do cuidado paliativo, a gente pegou aqui um dado de 2009 a 2022, como o crescimento é exponencial. Então, como a doutora Mônica sempre diz, o paciente está aí e cada vez crescendo mais, como a Dani apresentou aqui para a gente, população envelhecendo, doenças crônicas. Então, a gente tem que, a desnutrição ainda é uma grande realidade no Brasil, infelizmente. Então, você vê que a demanda só cresce. O número médio de interconsultas por mês também é um gráfico de crescimento exponencial desde 2009 até 2022. Quanto à origem, você vê que ali o pronto atendimento e as urgências, o CTI também, são o grande fornecedor de pedido de interconsulta para o cuidado paliativo. e depois a gente vai ver sobre a questão de sustentabilidade dos serviços também, o quanto o cuidado paliativo é fundamental. As internações do setor também, a gente vê que crescem ano a ano, e a gente já está com uma demanda reprimida, Dani, lá no Risoleta, porque 16 leitos está pouco. A gente vai ter que dar um jeito de ampliar. consultas ambulatoriais também só crescendo, ano a ano. E aí, para resumir a fala, o impacto da linha do cuidado, porque a gente considera o cuidado paliativo uma linha do cuidado dentro do Risoleta. A linha do cuidado paliativo que começa desde a porta de entrada até a alta do paciente e ambulatorialmente também, é uma linha completa. é um serviço à população que está em acordo com a missão, visão e valor do Risoleta, por isso a gente apoia, e com os princípios do SUS. Então, é um tema que passa a ser obrigatório para o SUS discutir o cuidado paliativo. E ele fala de valor em saúde, que é um termo que está muito em voga atualmente. O que é valor em saúde? É entrega de qualidade assistencial, então aqui a gente está falando de qualidade assistencial, de técnica, de pessoas especializadas e capacitadas. Não estamos aqui falando de fazer o bem de forma desqualificada, pelo contrário, tem qualidade assistencial, colocando o usuário do SUS no centro da estratégia e da governança clínica institucional, buscando alcançar bons resultados e sustentabilidade financeira. nos conceitos de governança clínica, o cuidado paliativo agrega valor, qualidade, sustentabilidade, ele é o recurso certo e proporcional, esse é um termo importante no cuidado paliativo, para o paciente certo, no tempo certo e com economia de recursos. Ele traz eficiência hospitalar, porque a gente trabalha com uma equipe que tem comunicação efetiva e a construção de um plano terapêutico singular, que é focado para aquele paciente, sem perda de tempo e de forma assertiva, ele proporciona alta segura, vínculo com o paciente, ele reduz os riscos assistenciais e eventos adversos que esse paciente está submetido, quando a gente fala de distanásia, principalmente, redução de internações evitáveis e de dias perdidos em UTI, melhoria da experiência do paciente, inclusive, a gente aí, com a promotoria estando aqui também, isso com certeza tem um impacto na judicialização que a gente vê, quando a experiência do paciente é satisfatória. Então, o Risoleta está aqui à disposição dessa casa, defendendo cuidados paliativos, nós temos agora o grande orgulho de ter uma residência médica em cuidado paliativo junto com Felício Roxo, CGP, pioneira no Estado de Minas Gerais, formando cada dia mais profissionais. Então, nós estamos à disposição e queremos, sim, discutir o tema e temos muito a contribuir na criação dessa política. Agradeço. E, quando você fala desse tema de judicialização, eu estive segunda-feira em Janaúba e o secretário estava lá com um final de semana, o secretário doutor Elves, muito competente, secretário de saúde de Janaúba, porque tem hora que eu fico assim, porque doutor Elves, aí eles falam, está falando do Elves lá do ministério. E aí foi dada uma sentença para a Secretaria Municipal de Saúde, doutora Vanessa, às 16 horas para fazer um tratamento de um paciente que só tem um profissional que faz e custa R$ 268 mil o procedimento e deram 48 horas, quer dizer, que terminava no domingo. Não sei como é que conseguiram resolver essa situação dramática lá. E eles estão montando um serviço de neurocirurgia e nem está credenciado ainda o serviço lá. Bom, doutora Ivana Raimunda de Menezes Melo do CRMMG, se inscreveu? Está aí? Karen Fernanda dos Torres do Letra Neves. Karen, está aí? A palavra, Karen. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Karen Fernanda. Estou aqui convidada pela doutora Daniela do Risoleta Neves. Sou mãe do Pedro Lucas Almeida de Jesus. Que no ano de 2020 ele veio a falecer, mas nós fomos acolhidos de uma tal forma que eu não sei nem, não tenho nem palavras o quão foi importante aquela equipe multidisciplinar que me atendeu lá, acolheu a nossa família, porque foi um período muito difícil, não pela família, mas pelo quadro que o nosso país vivia, que era no auge da pandemia. E ele teve todo um aparato. A doutora Flávia não está aqui hoje, mas ela fez um diferencial na nossa vida. O meu filho partiu, mas feliz, pleno. eu só tenho a agradecer e gostaria que todas as famílias em nosso país tivessem o mesmo acolhimento que nós tivemos. Ele tomou a Coca-Cola que ele queria, ele tomou o suco de laranja que ele queria, mesmo tracostomizado, porque ele foi, ele teve uma lesão na cervical 6 e 4, então ele ficou tetraplégico, ficou um bom período lá no Risoleta, foram três meses, mas assim, para mim, como mãe, que não gostaria de perdê-lo, mas eu posso dizer que eu vi os olhos deles brilhar quando ele, os médicos, todo mundo entrava para cuidar dele, a equipe toda. Posso lembrar da Daniela, que ela não está aqui hoje, foi a fisioterapeuta que fez o diferencial, me abraçava, me acolhia, me aconselhava. A doutora Flávia, hoje em dia, não posso dizer que ela é minha amiga, mas até hoje nós temos um contato, é por isso que eu estou aqui hoje, o quanto é importante você ter uma equipe que te acolhe, te abraça nos momentos tão difíceis das fases da nossa vida. Eu não tenho muito mais para dizer, mas eu acho que essa causa é válida, eu estou tremendo, gente, um pouquinho, mas é emoção também, porque eu posso dizer que o meu filho faria 22 anos, ele não era oncológico, porque a gente volta muito pela ONCO, idoso, e não é isso, acontece em vários setores, várias idades da nossa vida, e nós estamos aqui hoje, não sabemos no dia de amanhã se nós estaremos lá no lugar deles, mas o que eu quero falar é que eu tenho gratidão enorme, foi assim, não sei, eu não sei explicar, eu só sei que eu agradeço a todos eles, que eu lembro de cada um, o sobrenome eu não vou lembrar, mas cada um que passou ali naquela fase da minha vida de 90 dias dentro do Risoleta sabe como é que foi prazeroso, doeu, doeu, mas valeu a pena. Obrigada, uma boa sorte para todos. Obrigado a você. Então, além da Gisele Vaz, que colocou aqui que cuidado paliativo não é apenas para pacientes oncológicos, na Margarete também, muito triste, a falta de valorização da coordenação do Programa de Vigilância do Câncer, mas nós estamos dando uma olhada nisso aí, porque realmente o câncer de mama, do colo de útero, não são só dados, são mulheres mineiras. O Gil louvava a proposição de uma política pública, e a Ana, ninguém merece finalizar seu percurso de vida com inadequação de assistência aos seus sintomas desconfortáveis. Doutora Ivana Raimunda, do CRM. Boa tarde a todos, meu nome é Ivana, eu sou cirurgiã geral e estou presidente do Conselho Regional de Medicina atualmente. Queria parabenizar os parlamentares aqui pela iniciativa e dizer que os conselhos, desde o início dos anos 2000, lutam pelo direito aos cuidados paliativos. Em 2006, nós fizemos uma resolução do Conselho Federal que já versava que o paciente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, a segurada assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual. Então, desde os anos 2000, início dos anos 2000, que nós já versamos e lutamos pela causa dos cuidados paliativos. Em 2006, com essa resolução, em 2008, membros da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, do Conselho Federal de Medicina, já discutiam normas para o manual de cuidados paliativos para ser utilizado em assistência pediátrica. em 2010, acompanhávamos com uma luta incessante com a nossa comissão parlamentar as leis e os projetos de lei que iriam disciplinar as normas e o direito aos cuidados paliativos dentro da assistência integral à saúde do brasileiro. Em 2018, o nosso Conselho aqui em Minas criou também a Câmara Técnica de Cuidados Paliativos e lutamos incessantemente pelo direito dos brasileiros aos cuidados paliativos. Nós sabemos que os desafios são muitos, passam pelo financiamento, pela liberação de verbas, passam pela mudança de conceitos, é um paradigma diferente. As pessoas, elas não são preparadas para o morrer e quando elas se deparam, às vezes, com uma doença incurável e às vezes se deparam também com o diagnóstico de uma morte que virá precocemente, elas têm muita dificuldade em aceitar determinados tipos de tratamento. Por isso, a equipe tem que ser preparada, ela tem que ser adequada, tem que haver investimento na preparação e na utilização de recursos do Estado para o atendimento adequado do cidadão. Então, eu parabenizo e coloco o Conselho Regional de Medicina as ordens no que nós pudermos ajudar com relação ao atendimento a esses pacientes. Muito obrigado, doutora. Parabéns pelo excelente trabalho que o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais faz. Gostaria de ver com a informática aí se dá para a gente ver o Alexandre, por favor. Vamos ver se a gente vai ouvir o Alexandre agora. perdemos essa oportunidade, né? eu gostaria de passar a palavra para o Gil Pena, coordenador do Registro de Câncer da SES, e depois para a Júbi, Júdi e Rob, e aí encerraremos a nossa reunião. Boa tarde a todos. Meu nome é Gil Pena, eu sou coordenador do Giz de Câncer lá da Secretaria de Minas Gerais. Eu, primeiramente, agradecer muitíssimo ao deputado Arlen Santiago pela defesa do nosso setor dentro da Secretaria, e a gente acha que a gente faz realmente um trabalho importante. E que eu vejo com muita crítica, né? Não é um trabalho perfeito, mas é um trabalho que a gente procura melhorar constantemente, né? A gente não tem informação sobre o cuidado paliativo, antes de uma informação, porque o cuidado paliativo é mais ou menos um limbo, né? Porque ele não é uma atenção dirigida à doença do paciente. Então, o registro hospitalar de câncer não considera o cuidado paliativo uma atenção à pessoa com câncer. Mas a gente tem dentro do registro hospitalar de câncer alguma informação limitada que pode dar alguma perspectiva do cuidado paliativo dentro da assistência ao paciente oncológico. Então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, porque essa sessão me pegou um pouco de surpresa. A gente tem, nos últimos 10 anos de registro, cerca de 450 mil pacientes que foram atendidos como primeira consulta nas Unacons do Estado de Minas Gerais. Se a gente considera variável lá dentro do registro de câncer, que o paciente não tinha possibilidade terapêutica depois da primeira linha de tratamento, né? Então, seja, aquele paciente com câncer grave que não respondeu e depois da primeira linha de tratamento foi dado como sem possibilidade terapêutica, a gente tem 1% desses pacientes. Então, a gente tem ali cerca de 4.500 casos de câncer que não tiveram possibilidade de tratamento que a gente pode estudar, ver qual que é o tipo de câncer, se ele conseguiu fazer um diagnóstico, o período entre o diagnóstico, o início e o tratamento. Então, é uma informação que, embora seja uma informação muito restrita, a gente consegue obter essa informação lá dentro do registro hospitalar de câncer. E prestar atenção também para a gente discutir junto ao INCA a possibilidade, embora o tratamento paliativo não seja muitas vezes efetuado dentro das ANACOMs e das CACOMs, porque o paciente acaba sendo desviado para outras instituições, às vezes até de menor complexidade, a gente ter dentro do registro de câncer, do hospitalar de câncer, a possibilidade de ter uma visão melhor desse paciente que vai para o tratamento paliativo. Então, acho que é mais uma sugestão que faço, que a gente possa interferir junto ao INCA e melhorar o manual e as perspectivas variáveis dentro do registro hospitalar de câncer para poder refletir melhor qual é a realidade do tratamento paliativo aqui dentro do Estado de Minas Gerais. Agradeço de novo ao doutor Arlen a possibilidade de a gente estar discutindo aqui junto na Assembleia o nosso pequeno setor da Secretaria que conta com menos de 10 pessoas, mas que a gente acho que faz um trabalho importante e está à disposição de todo mundo para discutir qualquer assunto relacionado lá a números de câncer, podem procurar a gente, a gente tem a maior satisfação de apresentar os dados que a gente tem disponível. Muito obrigado. Gil, muito obrigado. E a gente realmente viu essa falha que está tendo na SES na questão da vigilância do câncer. Ficou sem coordenador um ano e tanto, agora não tem nem no bloquinho lá mais, nós queremos isso e realmente treinamento dos hospitais, que não é fácil, desde o médico que tem preguiça de preencher os códigos, o estadiamento, as coisas, com o que foi feito. E aqui, eu já pedi o Enes para a gente tentar ver se a gente consegue fazer um encaminhamento para o Inca para ter um código para cuidados paliativos. Quer dizer, como é que você tem cuidados paliativos e não tem um código na tabela do SUS de cuidados paliativos? Não tem jeito. Quer dizer, fazer só na filantropia, talvez não dê. Judy Robb. Boa tarde a todos. Quero me apresentar. Judy, inglesa de passaporte, mas mineira de coração. Com muita honra, estou aqui hoje. nos anos 80, há quase 40 anos atrás, fui pioneira ao incrementar, elaborar, começar o grupo de apoio à família da pessoa com demência. Durante 40 anos, continuo coordenando grupos, iniciando grupos pelo Brasil afora. e nosso trabalho, realmente, desde o início da doença, do diagnóstico de algum tipo de demência, entra nos cuidados paliativos. Eu fico muito satisfeita com esse movimento. e, como sou autônoma, não ligada a qualquer instituição, sou voluntária, e fico muito feliz de ver que desse movimento aqui, iniciando em Minas Gerais também, imagina, no meu país, o meu país foi eleito o melhor lugar para se morrer, mas eu estou feliz aqui e vou terminar meus dias aqui. E uma coisa é certa, todos nós aqui vamos envelhecer. E, sabendo pelas estatísticas, um bom número aqui vai entrar na demência e vai morrer num estado de demência. Então, vamos incluir também os cuidados paliativos na demência, seja lá qual for a causa, um dos 150 causas. E eu gostaria de me colocar disponível sempre que precisar. Estou às ordens. Muito obrigada. Muito obrigado, Júlia e Robb. E aqui vamos abrir uma sessão que era já para passar para o Enes, para o encerramento, mas houve uma falha aí, que, nossa, e eu queria passar a palavra para a Júnia Lara, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Bom dia, boa tarde já, não é, gente? Obrigada, comissão. Meu nome é Júnia Lara, eu sou do Conselho Regional de Psicologia, componho esta comissão mista dos cuidados paliativos desde a sua fundação, quando fomos convidados pelo Felipe Abrito, e a psicologia está, mais do que nunca, até pelo próprio propósito propósito de humanização, que começa todas as cartas da ONU, da SUS, do SUS, e nós estamos aí para ver o acolhimento tanto do paciente quanto do familiar. a questão da morte e da vida. E a gente queria também ressaltar a questão dos cuidados paliativos, que é, a gente também cuida para viver bem, porque também, para que possa morrer bem, assim como o nosso slogan da comissão. Então, agradeço ao deputado por essa iniciativa, às minhas colegas multidisciplinares que compõem essa comissão, para que a gente possa seguir em frente e avançar nesse projeto. Obrigada. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Enes para as suas considerações finais. Pessoal, nós precisamos agora de sair com os encaminhamentos daqui. Ouvimos os conselhos, ouvimos as opiniões, as experiências, mas eu preciso que... Nós vamos direcionar a quem? A comissão mista? Vai ser a referência. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, para fugir da inconstitucionalidade do projeto, eu não posso criar despesa para a Secretaria de Estado nem para o governo, para o Executivo. Então, eu preciso convencer o Estado a trazer essa planilha orçamentária em um projeto de lá. Então, eu vou me encubir disso, essa é uma função minha e vou contar com o Edivaldo para que ele faça junto comigo lá, através do COSEMES, para que nós possamos convencer a SES de tramitar isso aqui para nós, através do governo do Estado. Eu tenho uma planilha orçamentária aqui baseada nos valores de salários lá do leste de Minas. nós precisamos pegar as regiões e fazer uma média ou trazer a média para dentro do nível central, que é aplicada em Belo Horizonte, para que nós possamos ter uma conta. Para vocês terem ideia, aqui uma conta básica de 11 profissionais contando o que nós vamos ter por equipe. Vocês podem pensar, de onde o deputado tirou isso? Eu fui lá na equipe do SAD, como foi criada lá e vim trazendo para uma equipe para dentro do cuidado paliativo. Então, dois médicos, um enfermeiro, quatro técnicos de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista e a farmácia, que nós vamos acrescentar aqui, e a fonoaudiologia. Eu vi fono e não li fono. E é o donto. Então, nós estamos faltando aqui. Vamos lá. Fono, o donto e a farmácia. Farmácia, psicologia, terapia ocupacional. Falei tudo, não é? Então, é acrescentar os valores mensais com os encargos de 13º, patronais, é fazer conta, como diz o nosso deputado aqui, de padaria mesmo. Fazer a primeira conta de padaria para a gente poder entender. Como é que é? Não, então. A conta é para tratar de custeio mesmo. mas o custeio não é só o profissional. Nós temos que chegar em uma margem de deslocamento, de carro e tudo, porque lá no site, se você olhar a porta ali, ela não traz isso, ela traz só o... Mas, se nós conseguirmos desbravar um custeio da equipe multidisciplinar, já sai um ganho. Eu acho que aí o gestor da unidade, o gestor do município, ele vai entrar com essa contrapartida, desde que a equipe esteja custeada por uma política pública estadual e, se Deus quiser, brasileira, lá na frente. Então, nós vamos deixar para que a comissão mista capitaneie isso e ao meu gabinete que seja referência dessas informações, para que a gente possa tramitar o restante aqui. eu vou fazer uma emenda ao projeto de lei, acrescentando ao restante da equipe multidisciplinar que não estava no projeto que eu apresentei antes do recesso aqui da casa. Eu, mas o deputado Arley, já assinamos aqui a solicitação de um requerimento da criação da frente parlamentar dos cuidados paliativos. Eu preciso de uma quantidade de assinaturas, mas é um requerimento de minha autoria junto com o deputado Arley. Então, nós já saímos com esse que é a minha emenda aqui hoje. para que nós possamos fazer uma reunião de trabalho, quem sabe daqui 30, 40 dias no meu gabinete, como nós fizemos lá antes, que nasceu essa audiência aqui, para a gente saber o que nós caminhamos dentro desses 30 dias, para que essa reunião de trabalho possa ser uma reunião também direcionada para que o projeto de lei e a interlocução com a SES possa ser realizada, e contando sempre com o Cosemes. Acho que posso contar, não é, Edvalo? Então, nós possamos, dentro desses 40 dias, não precisa ser daqui 40, pode ser dentro disso, para que, após essa reunião, nós possamos ir à secretaria, com, quem sabe, cinco, seis pessoas nomeadas por vocês da comissão mista, para que nós possamos sentar com o secretário e, aí sim, começar a desenvolver a questão dessa questão da valoração. Está bom? No mais, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Arley, a todos vocês que atenderam o pedido respectivo de alguém e que esteve aqui conosco. Eu devolvo a fala ao nosso presidente. Enes, aproveitando aqui a nossa doutora Vanessa, eu gostaria de te sugerir, como isso não tem na tabela do SUS, nós vamos trabalhar para que o presidente do Conas, Fábio Baqueretti, ele possa levar isso lá e o Edivaldo possa levar para o Conasense. Agora, eu acredito que, se nós entrarmos no site do Ministério Público, lá eles têm algumas verbas específicas. Uma delas é na defesa do consumidor, onde os projetos dificilmente são aprovados. Então, se o seu gabinete puder montar, por exemplo, vamos fazer um projeto de 30 equipes, quer dizer, é lógico que o cuidado paliativo é um mundo, é um mundo, mas não é só câncer, mas a gente pode, por exemplo, vincular esse aí nas cidades onde tem o NACOM e tem CACOM, para começar, e aí a gente poderia fazer um projeto com base no site, no fundo do Ministério Público de Defesa do Consumidor, e aí a gente, então, passa para a avaliação de lá, essa possibilidade, junto com a doutora Vanessa e doutor Luciano, se por acaso eles acharem que deve, aí nós vamos até o doutor Jarbas para poder protocolar, talvez seja uma primeira fonte de financiamento, que não será do SUS, mas é uma defesa do consumidor. Quer dizer, quem está lá precisando de cuidado paliativo foi ou é um consumidor? Lógico que sim. Então, talvez possa a gente caminhar e buscar esse recurso aí. Cumprida a finalidade da reunião, agradeço ao deputado Enes, a todos os senhores presentes e as senhoras presentes aqui, e vamos para esses encaminhamentos, quem sabe a gente consegue alavancar e cumprir alguma meta ainda esse ano. Muito obrigado.